E aí, gurizada, beleza? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live. E eu acho que o som tá alto pra caramba, né? Deixa eu baixar. Ou será que é só na minha orelha? E de repente pra vocês não tá tanto? Não, acho que pra vocês tá bastante. Vamos deixar no 4. E aí eu vou vendo conforme o pessoal vai entrando se o som tá muito alto. O Dark Souls 3, ele costuma ser um pouco mais estourado no som que o Elden. Então, eu vou seguindo a opinião dos senhores. Pra quem não sabe, isso aqui é um mod do Dark Souls 3. O nome em si do mod não é Dark Souls 3 Artthrones, é só Dark Souls Artthrones. Mas ele é baseado em cima do Dark Souls 3, com vários cenários de outros jogos Souls. Então tem coisa do Dark Souls 1, Dark Souls 2, Sekiro, Elden Ring. E ficou um negócio, pelo que eu vi, o pouquinho que eu vi, bem legal. E aí, KMD, tudo bem? Alan, C Black, André? E aí, Arthur? Você vem sempre aqui. E aí, Orotino, Jão? Murizada, o som tá bom? Vamos dar um new game. Aparentemente, o jogo começa do zero, hein? Os caras fizeram um cutscene, velho. E recebem souls brought by an emissary of emers. Que isso, gente. Que mod absurdo, cara. Mas, e aí, Alisson, Samuel, Ari, Boris, David, Amintas. E aí, Edson, tudo bem? Tracker, Luiz. Como é que vocês estão, gurizada? Que isso, gente? Ah, Alisson, ontem eu cheguei morto de cansado em casa, mano. Aí eu coloquei uma mensagem na aba comunidade, avisando que não ia ter. Mas sejam todos muito bem-vindos, gurizada. E, caramba, hein? Eu não imagino... Obviamente, o nome vocês já sabem. Eu não imaginava uma cutscene dessa, mas... É, obviamente, embaixo da armadura eu não consigo ver nada, mas... Vamos botar novo. E aí, Kalen, tudo bem? AD? Como é que vocês estão? Hit? Marcos? E aí, Elton? Pô, sempre que eu leio o nome do Marcos, eu... É no One Piece, né? Que gritam do Marco! E aí, Rodolfo, Zyko? Como é que vocês estão? Tá, vamos ver a nossa classe inicial. O gráfico parece estar um pouco... Diferente. Eu não sei se vocês estão notando isso também. Eu não sei. As texturas... Parecem estar... Não sei dizer se um pouco pior, um pouco melhor, mas é óbvio que a gente vai com o Cavaleiro, né? Sem sombra de dúvida. Zero chance de a gente ir com qualquer outra coisa. Vambora. E aí, Cris, William, como é que vocês estão? E aí, Peter, tudo bem, mano? Vamos lá, Starting Gift. O que que temos? Pra curar... Pra curar veneno. Um potinho divino pra curar tudo, né? Ahn... Mano, vamos com esse potinho divino. Vai que a gente precisa em algum chefe. Ah, fazer o personagem é muito importante. Peraí, a gente deixa no padrão. A gente fica no normal. A gente vem na aparência e faz o mais importante, né? Que é criar um personagem... Vocês sabem. Peludo. E... Onde é que tá a porra do cabelo? Peludo e calvo. É isso. Me parece bom. É esse o esquema, gurizada. Vamos que vamos. Esse é o nosso herói. Ótimo. Criação finalizada. Tem calvo, é óbvio. Como que eles iam deixar os calvos de fora? Beleza. Gurizada, o som. Batendo aqui. Tá muito alto. Tá bom. Por enquanto. Achei igualzinho você. Muito obrigado, mano. E aí, Márcio. Davi. Eu achei meio estranho a mistura dos inimigos. Não tem muito matemática. Tá safe? Tá bom? Tá ótimo. Valeu, gurizada. E aí, Marcos. Tudo bem, mano? Que mod é esse? William é um mod pro Dark Souls 3. Eu não sei... Exatamente o que que ele alterou. Eu não sei exatamente o que que ele alterou. Mas ele parece que tá diferente. Uma coisa que eu tô notando meio estranha... É um... É um delay no... É um delay na esquiva de leve ou... Ou eu só tô louco? Tô muito acostumado com o Elden. A rolada tá meio estranha. Você testou também, Elton? Então, a rolada realmente tá estranha. E aí, Janderson. Tudo bem? E aí, Earthquake. Como é que você tá agonizado? Tô sentindo menos airframes. É o costume do Elden? Mano, mas não é nem o... Eu não sei se dá pra ver. Às vezes eu posso estar louco. Mas a sensação é que ele tem um... Um delayzinho. Mas pode ser... De novo, só a sensação, né? Pode ser o peso, verdade. Ih, a gente de escudo é engorizada. Que isso? Aí! Toma! Será que é costume? É bem provável, Alan. Bem provável que eu só tô acostumado muito com o Elden. Tá, o Perry. Só... O Perry eu sou bom, hein? Perry... Perry é comigo. Já sei. É a skin do controle e é MB aí. Tudo bem, mano? Fox, muito boa noite. Tá. Vai ter muito Perry, hein? Se preparem. Se preparem porque vocês vão ver um monstro. Vai, vai. Vai. Peraí, peraí que eu vou morrer. Vamos. Que isso? Isso tá errado. Isso tá completamente errado. Claramente o jogo... Claramente o meu jogo veio com defeito. Peraí. O meu jogo tá com problema. Que isso? Perry God. Open menu, tá? Padrão. Tô achando que... Desafio da noite ia acertar um Perry. Vamos lá, gente. E aí, Taimon? Tudo bem aqui? A live do God e dos Perry? Perfeito. Neguban, muito boa noite, mano. Junior. Como é que você tá, Marlon? Só vim pra deixar o like. Vou dormir que amanhã é dia. Falou, Marlon. Muito bom descanso, mano. Vem, seu fraco. Sorte tua que eu te matei antes. A gente dá um Perry, hein? Opa. Vamos lá. Cara, mas tem alguma coisa estranha. Eu não sei. Ele não tá com cara de Dark Souls 3. Ele parece... Claro, ele tá bonito. Mas ele parece um downgrade de leve no quesito gráfico. Um pouquinho mais... Sei lá, entre um Dark Souls 3 e 2. Ou eu tô muito pirado. Quando o Apararo foi criado, o Gulu já tinha usado duas vezes no Gigante de Fogo. Quando vai pegar a Cão de Caça, eu acho que não tem, mano. Ih! Ih! Temos um bichão. Tá. Hum. Qual é a pegadinha? Você tá com uma cara ruim. Ah! Ele pode só sentar pra trás? Não. Menos mal. É hit-kill esse bicho? É isso? Essa é a pegadinha dessa bodega? Toma um gole, vai. Toma um gole pra ficar com a vida cheia. Ih! Ih! Pô, mas a câmera sai toda hora quando o bichão levanta, hein? Ah, pera, pera, pera. Teve pegadinha. Ah, não! Que isso? Não! Peraí, essa lava tá com cara que me machuca, hein? Toma na cara! Madeirada na... Não! Não! Que isso? Que isso? Ah, não! Não, não! Tava no popo! Que pegadinha foi essa, gente? Que desleal! Porra! É óbvio! É óbvio que essa merda era armada. Olha aqui, ó. Me mandou pra cutscene. Imagina, luta inicial. Luta inicial de jogo do Souls não vai ter pegadinha. Que isso? Jogou como nunca. Tregou como sempre. Que absurdo. Coisa estúpida. Tava tão bonito aí, Gabriel. Tudo bem? Rigby, muito boa noite, mano. Rodrigo, Matheus, Chute. Olha. E aí, FGzinho, tudo bem, mano? E Tigo, Vitor. Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo, Bruno. É, gurizada. Eu acho que... Nip, eu tô achando que... Que me roubaram, hein? Que isso? E me roubaram duas vezes? Era pra ter alguma coisa aqui? Ah, eu tava tão feliz. Eu já ia mandar um. Isso aqui tá fácil. Peraí, deixa eu aumentar um pouco aqui, só. Bonito esse teu chapéu, hein? Ah, tira esse zero. Verdade, perdão. Irmão da Irina? Da Firekeeper? Vocês lembram? É ela mesmo, ela mesmo, ela mesmo, ela mesmo. Ele é o irmão daquela Firekeeper que a gente... Que a gente tira da prisão no Dark Souls 3... No Dark Souls 3 normal. Lembrando, gurizada, que se tiverem curtindo e ainda não deixaram o like, eu agradeceria muito. Tá, ele ensina milagres, igual a irmã. Obviamente não devem ser os mesmos, de repente, mas... Peraí, deixa eu só aumentar um pouco o jogo. Eu aumentei, né? Tá, e deixa eu tirar o contador aqui também. Contador, eu não sei se eu concordo com essa morte, mas tudo bem. Era a Irina? Era, mano. A Irina é a... É aquela que a gente tira da prisão e tem um segurança. A mão coçando pra matar o NPC. E aí, João Pedro, tudo bem, mano? Muito boa noite. Não sério, começa pelo... Mano, começa pelo 1. Começa pelo 1. Seria bacana. Pra você depois pegar a referência dele nos 3. Mata os NPC, drop os fragmentos, que isso. Deixem o like, que se for sucesso, pode trazer Sekiro. E aí, Pedro, tudo bem? Tem algo do Dark Souls 3 normal ou é tudo novo? Pedro, a gente vai descobrir agora. Eu... Pra não falar que eu não vi nada, eu vi uma boss fight só de um amigo jogando. Então, eu não sei o que a gente vai encontrar aqui, sendo bem sincero. Ei, Mandarim e Herbert, tudo bem? Alisson, muito boa noite, mano. Matheus, Danilo. Eu realmente não sei o que a gente vai encontrar. Eu vi o trailer, né? Os trailers eu vi. Vi também esse meu amigo jogar uma boss fight numa área do Dark Souls 2. E o resto vai ser tudo... Olha aqui, ó. O Santuário do Elo do Fogo do Dark Souls 3. Todo modificado, né? Meu Deus, sabe que... Lembrou alguém, Arthur? Eu sou o escultor. Olha só. Nexus não é coisa do Demons? Mano, tem o Nexus também, mas esse cenário aqui... Ele é um cenário... Pô, de repente ele pode estar misturado com o do Demons. Mas esse é um cenário que lembra muito o do Dark Souls 3, hein? O Santuário do Elo do Fogo. Traga um braço prostético pra esse homem. Nip, vou ver, mano. A gente já desce ali. Fechado. Essa parte aqui, pelo menos em cima, né? Em cima e embaixo tá bem parecido com... Com o Santuário. Beleza. Vamos lá. Perguntaram qual build a gente vai fazer. Mano, provavelmente alguma coisa... Uma barra de ferro bem pesada. Alguma coisa que eu tenho que andar apoiada no ombro. Olha só, conheço essa roupa, hein? Pegaram mais ou menos a roupa da do Dark Souls 2 e juntaram a do Dark Souls 3. Se bem, a do Dark Souls 1 como é que era? Dark Souls não, do Demons Souls. Eu não tô lembrado da... Ah, o nome é Nexus. Botaram o nome de Nexus, mas no Santuário do Elo do Fogo. O Cão de Caça é apoiado no ombro. Tá. Ah, entendi, entendi por que isso aqui tá com o nome de Nexus. Vai ser igual o Demon Souls... Pera aí. Tem o André ali no fundo também? Verdade. Eita! Porra, que susto! Não, bound by the next level. Tá. Filha da mãe. Vamos ver aqui. E aí, Andrezão? Mas então, gurizada. No Demon Souls, pra quem não jogou... Olha só. Pera aí, uma armadura e uma espada. Já vamos, né? Vamos lá. É isso. Mas então, pra quem não jogou Demon Souls, é o seguinte. Diferente do Dark Souls 1, 2, 3... Ele não é tão interligado o mapa. Ele é mais numa pegada... Lembram do Mega Man? O jogo do Mega Man X? Que você escolhia a fase e ia pra ela? O Demon Souls, ele era tipo isso. Examinar. Esse trono foi quebrado. E tem muitos pedaços pequenos. Esse trono está quebrado aí. Esse trono está quebrado com... Com pequenos pedaços. E no Demon Souls, você selecionava... Um desses tronos, né? E avançava pro mapa. Em questão. Quem que é tu? Mega Man X? E aí, Nicélio. Tudo bem? João, Emanuel? William? Como é que você tá, mano? Muito boa noite. Cada trono é uma referência pra cada jogo. Hum... E aí, Lion? Tudo bem? Vamos lá, gurizada. Vamos estabelecer só algumas coisas... De quem já jogou esse mod. Essa dica que o Hit comentou. Cada trono é uma referência pra cada jogo. Sintam-se à vontade pra mandar essas. Quando forem referências... E vocês sabem que vai ser legal eu... Eu ver e de repente eu não... Eu não vou perder, né? Pra não passar reto. Podem mandar. A única coisa que eu peço que vocês não mandem... É quando a gente estiver chegando em chefe. Tipo, mandar aquele clássico... Quero ver agora. Isso não. Mas todo o resto... Se vocês tiverem mais dicas igual o Hit... Comentando que cada trono é referência a um jogo... Mandem bala. Esse tipo de dica é bom porque daí todo mundo... Todo mundo acaba descobrindo as coisas juntas, né? Então... Esse é nóis. Quero ver agora. É, esse daí não. Esse tipo não. Tá. Ué, como é que eu teleporto? Eu tenho uma ordem? Exatamente, Chote. Mandar na esquina, tu tá fudido. Não pode, aí me quebra. Agora, olha só. Bom, Dark Souls 1, né? Sem sombra de dúvida. Se bem que isso aqui pode ser Dark Souls 3 também. Tá, aqui é o trono do Dark Souls 1. O filho Gwyndolin. Esse gigante com certeza é Dark Souls 2. Esse lobo... Dark Souls 3? Peraí, peraí. Isso aqui eu não sei o que porra que é essa daqui. Esse monte de caveira. Hum, tem um outro caveirão aqui atrás. Eu não entendi. Esse daqui eu não peguei referência. Mano, esse daqui ele parece a DLC do Dark Souls 1. Tem um cogumelo aqui do lado que é a Elizabeth. E tem um lobo que pode ser referência ao Sith, não? Ou eu tô louco? Isso aqui, pai, pelo menos parece a Elizabeth. Pô, o único cogumelo importante da história inteira é ela. Hum. A caveira é do Bloodborne? E aí, Ganuel, tudo bem, mano? Muito boa noite. Aí sim, hein? Um pastelzinho essa hora. É pra finalizar com chave de ouro o fim de semana. E aí, João, tudo bem, mano? Muito boa noite. O lobo é Sekiro. E o cheio de caveira é o Blood. Mas e esse cogumelo? Não lembra a Elizabeth do Dark Souls 1? Ou estou loucaço? Bom, aqui deve ser o primeiro, né? Não. Tá sem cabeça à frente. Em inglês fica mais engraçado. Aqui tem... Hum. Vamos lá. Eu acho que aqui... Acho que você instalou o caso. Saiu o mod ou é a demo ainda? Christian é a demo, mano. É a demo. É a demo. É a demo. Tá. É que pelo que eu vi, a duração das lives do pessoal, essa demo aqui, ela está gigantesca. Pô, isso aqui é Sekiro. Não? Se isso aqui não é as plantas do Sekiro, eu não sei o que é. Tá, eu não tenho nada a oferecer. Será que tem alguma dica nas... O que é isso aqui que a gente pegou naquela hora? É uma... Uma algema misteriosa da... Da época. Uma algema misteriosa do que sobrou, né? Da... Da coroa da Firekeeper. Ah, ele desaparece quando observada. Mas pesa... Mas pesa no pulso do emissário sempre que ele falha na sua missão. Tipo, uma maldição. A Firekeeper não tem nome. Ela nasceu e cresceu pro trabalho dela. A determinação... Ela tem uma determinação igual a nenhuma outra. Bom, o que é isso aqui que dá um falso... Dois reais ou uma algema misteriosa? Peraí. Soa... Ah, eu queria ver isso naquela hora. Peraí. Será que nas almas... Let the Firekeeper Transformers... Isso aqui tá igual. Isso aqui tá a mesma coisa. Peraí. Beleza. Pegamos um itenzinho. Que é... Eu vou ficar vendo só um pouco algumas coisas, tá? Ah, olha só. Melhora o efeito da fogueira. Fechou. Mas por um tempo... Ih... O Grandão me viu, hein? Tá. Esse cenário é full Dark Souls 3. Com as plantas do... Vem, seu lixo. Eita, não. Espera, era rápido assim? Ah, mas agora eu tenho um escudo. Não esperava por essa, não é mesmo? Então toma. Ai, ai, ai. Pera, pera. O Parry? O Parry aquela hora? O jogo me mostrou errado. É o L1. Ai, 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 ai. Ah, não é o L1. Eita, eita. Se matem. Ótimo. Agora tu é meu. Ótimo. Peraí, não é o L1. Agora eles colocaram... Eles colocaram... Eles colocaram um... Um contra-ataque. É isso que eu estranhei. Vamos bater primeiro nesses dois aqui, ó. Os que ainda não se criaram. Para! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pera aí, a gente precisa bater naquele ali. Ah, não. Ela não vai ficar mandando... Meu Deus. Vem. Opa. Peraí, peraí. Peraí que a câmera... A câmera precisa estar mais perto. Mas que isso? Ótimo. Fácil. Fácil. A gente tá sofrendo pros mobs, gurizada. E aí, Snoopy? Usando escudo? É... 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 Maldito! Ah, isso é pegadinho. Não, para, para. Ela mandou pra lá. Ela mandou pra lá. Ótimo. Cadê teu... É, não. Peraí, eu não vou tomar esse suco aqui agora, né? Ainda não. Humanidade tá de brincadeira. Peraí, peraí. Isso aqui é o novo braseiro? Um momento, gurizada. Dá pra desviar... Dá pra desviar dos golpes. Esse meu cara é um fumante, pô. Ele não tem estamina. Pode me ensinar a dar pari ou eu vou tentar. Peraí, humanidade. Ah, é a mesma coisa do Dark Souls 1. Só que ela recupera só metade da minha vida. Tá. Ah, eu não preciso disso. Eu não preciso de nada pra recuperar minha vida. Eu só vou... Eu só vou vencer o inimigo aqui, ó. Sem desespero. Ai! Ai! Puta merda! Tá tranquilo. Tá tudo sob controle. Fácil. Fácil. A gente não falha na missão. Agora, vocês não estão achando a vida? E as runas muito pequenas na tela, não? Eu não tô vendo nada. Fácil. Ah! Agora sim! A esquiva só vem no... A esquiva... A esquiva a gente tá aprendendo. Eu peço desculpas. E aí, Wolf? Unas não, que perfeito. As almas. Isso aqui não abre. Por onde você entrou, tem uma fogueira? Não, mas eu não preciso de uma fogueira. Ah, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um potinho! Isso! Ótimo! Agora eu tô mais forte do que nunca! Fraco! Salve, Gulu! Boa noite! Tudo certo? Estou comemorando meu aniversário. Estou assistindo sua live na... Pô, mano! Muito obrigado e feliz aniversário, cara! Feliz aniversário! Tudo de bom pra você! E aí, Diego? Desculpa, pergunta nada a ver com a live, mas o que compensa mais pra build no Elden? Só uma bola pra dar ataque carregado? É, Diego... Aquelas bolas de ferro... É... Quando você pega uma... Sempre vem duas! É... Compensa mais você sempre usar as duas pro golpe carregado. Sem dúvida. Esse mod não tem esquiva? Claro que tem. Eu queria que tivesse pote de sono também. Não, não corre! Não corre! Não corre! Não corre! Isso aqui é uma pegadinha. Eu sabia! Eu sabia! Mas eu não me importo. Eu caí na armadilha com gosto. Peraí, cadê a armadilha? Ai, esse cavaleiro me viu! Ele vai me matar, Berg! Não, não vai não, não vai não. Só se eu deixar. Tá, tá ali, ô gurizada. Tá ali. Até parece. Até parece que a gente vai morrer, pô. Onde já se viu? Ah, que sujeira! Eu quero aquela alma ali, mas cadê... Cadê o operador dessa bagaça? Seu fraco! Ótimo! Gurizada, o que vocês estão achando do jogo até agora? Mais bonito ou... Tem os Godskins? Mano, eu espero muito que não, né? E aí, Clayton, tudo bem? Eduardo? Rogério? E aí, Gustavo? Vocês estão achando o jogo mais bonito que o Dark Souls 3? Eu achei bem bonito, mais iluminado. Eu achei a... A paleta de cores mais quente, né? Saiu daquele cinzão. É, Diego? Não, mano. O melhor é ter só uma equipada e... Só uma equipada dela e usar uma em cada mão. Opa! O que é isso? Eu vou matar esse cara no parry. Tá decidido. Eu... Deixa eu viver! Não! Vambora, vambora! Parry é o cacete! Pega esse item! Ótimo! Sai, demônio! Sai, demônio! Segue teu rumo! Segue teu rumo, bosta! Tô arrependido. Tô arrependido. Ah! Não, não vou usar isso aqui ainda. Peraí que eu tô bem, tô bem, tô bem. Tô tranquilo. Aqui, ó. Eu queria ver o que tem aqui. Não, isso aqui é uma armadilha, é claro. Eles querem a minha morte! Vamos lá, vamos lá. É pra cá, ó. O que a gente quer tá aqui em cima, sem dúvida. Aí, Exu, quando você for jogar Elden... Tem um quadro dentro de uma mesa redonda ao lado daquele... O quadro da pessoa parece o Mesmer. Eu vou dar uma olhada, mano. Ai! Eles me... Eles me enganaram! Eu fui tapeado! Ferrou. Ferrou. Opa, opa, peraí. Ah, não. Isso aqui é só pra ver quem morreu. Eu não morro, então não preciso ver quem morre. A gente é imortal nesse jogo. Perfeito, perfeito. Tamo bem, tamo bem. Agora é tu. Ótimo, ótimo. É isso. É isso. É um controle absurdo. E aí, Thiago, tudo bem? É uma gameplay... Uma gameplay maravilhosa. Não, eu vou guardar a humanidade. Eu vou fazer o possível. Espera... Isso, isso! Se matem! Se matem, inúteis! Que isso? Olha só! Agora vaza, 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 vaza! Tá, relaxa. Espera. Espera, cadê a pegadinha? Frasquinho! Ah, agora ninguém nos para. Agora ninguém nos para. Se com aquilo de vida... Se com... Miserável é uma butra. Se com aquilo de vida a gente já era imparável... Imagina agora. Eu não vou pra lá, não. Não sou tonto. Não, eu não nasci ontem. Raya, ainda não, mano. Ainda não, cara. Ontem eu queria muito ter jogado, mas eu cheguei em casa... Que isso? Eu cheguei em casa desmaiando de sono. Eu tive que dormir um pouco. Por isso que... Por isso que ontem acabou não tendo live. Eu tava... Eu tava muito cansado. Peço perdão. Ei! Ah, não tinha ninguém, né? Atrás da parede. Ah! Isso, isso, time. Meu Deus, que alegria. Não temos bolas de aço? Não é possível. Não tem bola de aço nisso aqui? Leandro, muito boa noite, mano. Esse mod foi criado por fãs da From Software. Não da From Software. Muito boa noite, mano. Clayton Rodrigues também. Sejam todos muito bem-vindos, gurizada. E lembrando que se estiverem curtindo e quiserem deixar aquele likezão, eu agradeceria muito. Tá. Bom, a gente pode descer. E a gente pode... Hum, aqui parece ter treta. Eu gosto assim. Quando metade do trabalho já tá... Já tá feito. E aí, calvo? Tudo bem, mano? Muito boa noite. Eita! Seu lixo! Morre! Que isso? A vida dele é enorme! Pô, mas é bacana... Ah! Tô achando que eu não ia lembrar de ti, né? Tô achando que eu não ia lembrar de ti do jogo. Mas eu gostei que aqui tá cada um por si, né? Cada um por si. Todo mundo... Todo mundo na batalha. Na área 7 do mundo tem cão de caça que dá 1.000... O quê? 1.500 por hit? Quanto que a gente tem de vida? 400? Tá bom. 500, né? 500. 500 cheio. Que anel ele pegou? Mano, o que aumenta o dano de fogo, mas eu também tomo mais dano de fogo. Ah, não. Eu tomo mais dano de tudo. É como se fosse o escorpião de fogo do Elden. E aí, mano? Mano, eu também achei as árvores totalmente de Sekiro. Não é possível que eles tiraram de outro lugar isso. Tá. Qual que é a pegadinha? Vocês estão me olhando, vocês parecem muito fracos. Vocês são o chefe, né? Porra, nenhuma. Easy. Como eu pego a Dragon Raid Sword no Dark Souls 1? Nip, eu não lembro, mano. Eu não lembro. Ah, não. Na verdade, eu lembro sim. É naquele... É no Castelo dos Lagardos. Como é que é o nome daquilo lá? Saints Fortress. Você pega pulando de uma ponte. Um pouco antes de... Pra luta do golem! Ah, mas tinha que ter... Um pouco antes de ir pra luta do golem, mano. Pulando um pedaço de ponte que tá faltando. O rei? O rei da enganação. Ludibriamos totalmente o chefe, meu Deus. Peraí, peraí. Não, não vai me empurrar, não. Não vai me empurrar, não. Quem que é tu? Quem que é tu tocando sino aí? Que é a merendeira da escola? Peraí. Mas ela é tanque de guerra, hein? Que porra é essa desse sino? Para, mulher! Hum. Sabia que esse mod tem Power Stance, eu acredito. Eu não sabia, mas eu acredito. Hum. Essa mulher chamava player no Bloodborne? Eu não tô lembrado dela, mano. No Blood. Onde que tem essa mulher no Bloodborne? E aí, Tiffo, tudo bem, mano? Muito boa noite. Os Dark Souls são mais difíceis que o Elden Ring? Tiffo, eu acho que depende muito da ordem que você joga eles. Provavelmente, se você jogar os Dark Souls primeiro, você vai ter mais dificuldade com eles. Provavelmente, se jogar o Elden primeiro, você vai ter mais dificuldade com... com ele. Eu acho que vai meio de pessoa pra pessoa. E aí, Francis? Tudo bem, mano? Muito boa noite, cara. Seja bem-vindo. Não, não, Francis. Não precisa. Mas seja muito bem-vindo. Hum. Olha só! Se não é a besta fera do Blood... Vem cá. Pelo menos parece muito, né? Vem cá, o besta clerical. Fera clerical, né? Não é besta clerical. Continua tapada. Que isso! Que isso! Fake Nery total, hein? Que? Não. Não. Que? É só ficar aqui mesmo? Estamos seguros no... Ah, não, não. Morremos, família. É isso. Não tô vendo. Não tô vendo. Mano, e essa vida, hein? Será que tem pegadinha aqui? Não. Hum. Acho que é sem pegadinha mesmo. Loucura, loucura. Mano, é 100% seguro no saco do chefe... Com todo respeito. Mas no saco do chefe mesmo? Por que tá aparecendo, ó? Olha aí. Ah, seu fraco. Me dá a tua cara. Ai, ele me prendeu. Hum. Não sai do popô. Não sai do popô. Sabe? Peraí, 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 peraí. Um momento. Um momento. Eu só quero assim, ó. Quero saber o seguinte. É a primeira área? É sim, mano. Essa aqui é a primeira área do jogo. Eu quero saber o seguinte. Assim como no Bloodborne, a câmera desliga do chefe quando ela quer. Eu ali fiquei meio... Duas mortes. Peraí. É, Ganuel. É esse tipo de dica eu pediria pra segurar, mano. Por favor. Esse tipo de dica eu sei que é na bondade, mas eu pediria pra... Pá, essa daí não... Não segurar, não mandar, pô. Vamos lá. Agora a gente vence. Fácil. Let's kill, let's, gurizada. Vamos lá. Ah, tá de brincadeira que eu perdi o dano aqui. Eu esqueci que no Dark Souls 3 o cara tem os meniscos tudo estourado. Vamos lá. Uh, ué? Simbora, simbora. Hora de vencer, família. E aí, Alex? Tudo bem, mano? Muito boa noite. Seja bem-vindo. Vem, seu lixo. Vem que eu vou te mostrar. Vou te mostrar como é que... Como é que desifrota? Eu vou mostrar como é que faz. Vamos lá. Ah, não, 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 não. Isso daí é de ferrar. Peraí, peraí. Isso daí é su... Eita. Isso aí é sujeira demais, hein? Vocês viram que a câmera sai totalmente dele quando ele pula? Coisa suja, hein? Coisa suja, coisa suja, coisa suja. Isso daí não se faz, não. Aí. Vamos, su. Coisa suja, coisa suja. Olha ele... Isso! Dá-lhe! Gostei, gostei. Quando o jogo buga pra mim, tá valendo. Quando buga pra ele, é um crime. Ah! Aí! Aí, família. Ah! Respeita a minha história, cara. Vamos matar ele, gurizada. Ele acha que ele vai ficar assim rápido. Como é que tu me acertou? Como que tu me acertou? Tá, eu não consigo ver. Isso daí é sacanagem do jogo. Mas eu peguei o timing. Bom! Caiu, 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 caiu! Boa! Toma o goropo, segurança. Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum! Hum! Eu vou passar serão na mão! Vou sim! Vou sim! Oh, oh, oh! Gospa isso! Peraí, deixa eu ver o dano dele primeiro. E onde é que eu posso tocar nesse bicho, velho? Peraí, peraí! Que loucura é essa? Que aí, Flávio? Tudo bem, mano? Muito boa noite, Vaisert. Essa noite vai ser longa, não? Imagina, pô. Isso aqui vai ser fácil. Isso aqui vai ser fácil. Eu nem usei o buff da música ainda. Eu tô nerfado. Tô nerfado. Tô igual o Freeza enfrentando o Piccolo. Nem tô na minha forma final ainda. Isso, não quero perder vida. Vamos lá. Imp! Imp! Se eu tivesse dado mortal pra trás. Só tenho até as 23 agilizes aí. Se usar bola de fogo, não, Beto. Com certeza ajudaria. Mas nós não fazemos esse tipo de coisa aqui. Os únicos arremessáveis que a gente joga... São do tipo pedra. Eu vou passar a serol na mão. Vou sim. Vou sim. Ah, agora não consegue, né, Moisés? Não consegue. É incrível. Aí. Eu vou passar a serol na mão. Filho da mãe! Se inscreva no canal. Tá, 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 tá Tá, tá É agora, a gente vai surrar esse moço A gente vai mostrar como é que faz Chuta, dá a bica Vaza, vaza, vaza que a gente vai morrer Tamo bem, tamo bem Eu não consigo usar Tudo bem Hum, essa parece ser a hora pra bater Que isso? Pera, pera, pera Vaza, vaza Peraí Tá, tamo bem Tô confiante Vaza, vaza, vaza Vaza, 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 vaza Não Olha, foi muita sacanagem Aquela gosma ter me pego, hein Que errado Vamos lá, gurizada Mas se vocês acham que a gente vai parar por aqui Não vai, não Agora eu vou muito mais bem equipado Agora Eu tenho tiros E um sonho Espera um pouco Que eu vou passar acerol na mão Gastei todo o foquinho Foquinho não, foguinho Mas a gente vai pegar o foguinho de novo Lula já testou esse morte pra ver É, Francis tem power stance, mano Mas eu não pretendo usar no momento Eu não pretendo usar Provavelmente eu vou usar só uma arma pesada Vamos lá Não é tu que vende Também É, será que é tu? Não, não, não Ah não, aqui é pra guardar Eu pretendo usar só uma espada pesadona Não devo usar power stance, não Hum Hum Parece que temos Umas bolas de fogo Acabaram de comentar Tem bola Vai jogar bola de fogo nele? Eu falei não Eu não sei Eu posso me render ao suco Não é mesmo? Posso me render ao suco O que mais que tem? Peraí, tem o cara aqui Tem o nosso escultor também Tá onde? Ah, não Foi nele que eu fui mesmo, não Interested É, foi nele que eu fui Hum Tá Minha que eu tô Eu tô Hum Ótimo Eu tenho algumas coisas aqui pra melhorar, hein 2.500 Não preciso disso Preciso disso Muito obrigado, meu bom homem Shult Shult É Pode deixar que eu falo, mano Falado Falado com ela Hum Ele acha que vai me vencer E aí, marrou Tudo bem, mano Muito boa noite Saí sem querer Peraí Hum Tá, isso aqui tá na mesmo Ué Onde é que eu Tenho travel e eu não vi Ah, é lá em cima Pô, é lá em cima Perdão, perdão, gurizada Gabriel, o emissário é como se fosse Pelo que Pelo que deu a entender Ah, liberou tudo agora Pelo que deu a entender O emissário é o É como se fosse o O inaceso Do Dark Souls 3 Só é o nome do Do herói Se tivesse as bolas de aço Fácil E aí, Pedro Bem Qual jogo do gênero Souza achou mais difícil É Sekiro, mano Vamos lá Tá de brincadeira Com a minha cara Isso é pegadinha Tudo bem Um frasco a menos Que é pra dar um grau E aí, Elon Tudo bem, mano? Jogou o Nio? Não, mano Eu nunca joguei os Nios É agora, gurizada Vai jogar o Dragon's Dogma? Fábio, eu vou sim Mas em off, mano No canal não deve vir, não É... Depois de ver o início dele Eu acho que ele tem muito tutorial E é um formato meio complicado Pro YouTube E aí, Paulo Tudo bem? Quanto que dá de dano? Só pra ter uma noção Hum, bom Eu não sei Mas esse Tá, esse aqui pegou mesmo Mas o outro O outro Eu achei o Hitbox Meio estranho Tá, esse cascudo Eu levei Que isso Agora ele ficou com Ele ficou com sangue no olho Não é mesmo? Mas tudo bem Tudo bem Isso aqui a gente já começou Meio mal Tomamos muitos golpes No caminho Vamos lá E aí, Marcos Bem, só não joga Dark Souls 3 Porque não tem Presa do Cão de Caça Tá, vamos correr aqui Tá Eu gostaria muito de passar por esse grandão Sem Sem apanhar Vai terminar com menos de 50 mortes Mano, eu não sei o tamanho do Do mod Provavelmente não, né? Jogando pela primeira vez Morri só 40 na Malene Jogando pela primeira vez Acho difícil não Não ir pra vala várias Como você deu a estocada William só segurando o botão de defender E apertando o R1 Aí ele fica atrás Vamos lá, gurizado E aí, Ian Tá bom o mod? Mano, eu tô curtindo Eu tô Eu tô meio perdido ainda Tô meio perdido, mas Ah, não pegou o golpe pesado Relaxa Esse golpe eu achei sujeira Tirar a câmera Tirar a câmera do personagem É É sacanagem Boa Mas Grafter Com a câmera presa é melhor O problema é que só aquele golpe Com a câmera presa Eu consigo deixar meu cara Sempre centralizado aqui embaixo O problema tá saindo Quando ele levanta Aí é sujeira A câmera sair Ah, num golpe Que ele sai totalmente da câmera A câmera destravar automático É muita sujeira Opa Boa É, a gente fica meio bugado ali Mas aí os desenvolvedores do mod Eu acho que previram essa É, o negócio foi pegar o timing desse público Hum Não, não era pra ter usado estos, porra Eu só queria ver quantos eu tinha Toma esse double biceps É isso, gurizada Fácil Perfeito Demorou só um pouquinho E aí, Christian, tudo bem, mano? Jogou Lords of the Fallen? Já sim, mano Já sim Como que tá o mod? Ian É, eu respondi meio acelerado na hora, né? Cara, ele tá bom Eu admito que tá meio No início Eu não sei como é que vai ser mais pra frente Aí vai o Frido, tudo bem, mano? Eu não sei Eu não sei se ele vai explicar mais coisas Mas diferente do Convergence Que adicionam coisas no jogo base, né? Esse aqui parece ter mudado tudo Teve uma cutscene inicial bacana Contando a história nova, né? Do mod Mas no momento, assim como todo Souls Eu tô um pouco perdido De prima? Na primeira série, Valfrido E aí, Gabriel, tudo bem? Na primeira série, sem dúvida E aí, Zoro? Atrasou não, mano? Que isso? Lembrando, gurizada Que se estiverem curtindo E que quiserem deixar aquele likezão Eu agradeceria muito Ajuda mútil Não é isso? Acho que por enquanto é isso Vai focar em destreza? Mano, eu vou focar em força Boa Boa Tá Ah, vão ficar renascendo Ah, pera só Vão renascer Se essa cretina Fica chamando Ótimo É a demo do mod Isso, Luiz O outro tá desligado ali mesmo? Hum Maravilha Tá Bom, derrotamos aqui Pegamos esse itenzinho Tem alguma coisa pra cá? É, eu acho que é o outro caminho, né? Por enquanto, pelo menos Isso aqui não tá aberto Por enquanto, isso aqui não tá aberto Fine working Tá, vamos voltar Cês tão vendo que tá dando uma piscada às vezes ali com sombra, ó? Olha a casa Alavanca? Alavanca! Eu tava testando, senhores É só uma demo, é, Flávio? Aparentemente tem muitas horas, mas é só uma demo Eu tava testando vocês Primeira coisa que eu vi foi alavanca Não sei se eu quero ir ali não, hein? O cabelo no meu rosto atrapalhou Ah, aqui, ó A gente tem mais sebo gurizada Tira isso daqui agora pra não apanhar Isso não é inimigo Eu não consigo travar a mira Ah, que alegria Oi, moça Tá, fico mais tranquilo Admito que eu estava desesperado E aí, Wallace Tudo bem, mano? É a dançarina Tá Tá Fico feliz Fico feliz que todos vão sair vivos daqui Mas é só isso? Acho que é, hein? Claro que se tiver mais coisa, isso aqui é só mais um teste Pra ver se vocês estão ligados mesmo Não passava nenhum cão de caça Tá, vamos voltar e vamos pro outro lado E vamos gastar essas runas aqui também, né? Será que a gente já consegue Trocar pela alma de um chefe? Desculpa, trocar pela arma de um chefe E aí, Torby Tudo bem, mano? Muito boa noite Jogou Dragon's Dog E ainda não tive tempo, mano Felizmente ainda não tive tempo Ontem eu ia jogar Mas eu cheguei muito morto em casa Cheguei muito cansado Eu tive que dormir um pouco Tá, 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 tá Era esse o caminho mesmo pra voltar Simbora Tá curtindo o jogo? Tô sim, mano Tô sim, Guga Muito boa noite, mano Vamos lá Agora, ia ser legal se a gente pudesse Melhorar o nosso personagem aqui, né? Vai streamar? Não, Flávio É, eu não vou trazer pro canal, mano Provavelmente eu vou jogar ele inteiro em off Porque Eu vi o início Em alguns canais A primeira hora A hora e pouquinho E ele É uma pegada mais The Witcher, né? Muito diálogo Tutorial As cutscenes até não são tantas Mas É um conteúdo meio complicado De trazer pro Trazer pro YouTube E manter o pessoal preso E aí, Crazy Bem, o que esse mod tem de diferente? Mano, aparentemente Tudo Hum, a gente poderia É que essa outra aqui É melhor, né? Peraí Essa aqui Ela combina com o set Mas é pior Tá Não dá pra comprar nada com ele E a gente também Hum, eu tenho uma Hollow Jane Uma Blessed Jane Tá Não tem é dinheiro no caso aqui, né? É Simbora Vamos continuar pra lá, né? Parece ser o Primeiro caminho Pelo menos aquele chefe Ele estava bem fazível Né? Principalmente com as bolas de fogo Peraí Depois conte pra gente Sobre como é o desempenho Do game no seu PC Flávio Eu não cheguei a jogar ainda Então Mais pra frente Eu dou um review Um review bem mais Bem mais completo pra vocês O que eu posso dizer É que eu vi vídeos Com pessoas Que tinham o setup bem parecido com o meu E em algumas partes Principalmente em cidade O jogo tá Tá muito pesado E eu acho que a gente não precisa Precisa avançar Principalmente nas cidades O jogo tá muito pesado Esse mod é grande? Ô Mero Eu acredito que sim Olha ali Mais Bloodborne Quem que tá se matando? Vamos deixar ali eles brigarem Isso, isso Não, não, não Briga ali com o outro Briga ali com o Lili Lili Tá batendo no teu amigo Tá batendo no teu amigo Tu vai deixar? Cara, eu acho que vocês estão Com roupa diferente, né? Vocês devem brigar Entre vocês, não? Ah Que que é isso, mod? Boa Ótimo Dale, dale Tô apostando na direita Aposto na direita, hein? Ih, apostei errado Qual a chance do Mano, pode ser o denuvo Sem sombra de dúvida Mas Tá tão comum lançar jogo quebrado Hoje em dia E a queda de FPS em cidade É tão cavala Que não tem como ser só o denuvo Não tem como ser só o denuvo Isso E aí, Vitor Almeida Tudo bem? Tô jogando com tudo no full 4.070 TI 9 13.900K E na cidade dá uma engasgada Parece que na cidade Não é nem que o seu hardware Não é competente o suficiente Pra rodar Opa A sensação É que o jogo Meio que dá uma Quebrada Nesse momento, sabe? A sensação É mais que a engine Do jogo lá Fica louca Nesse Nesse trecho E aí Sózia do Edu Tudo bem, mano? Muito boa noite Então Vocês viram que a Capcom Já lançou um Já lançou uma nota Falando que tava ciente Dos problemas E eles vão consertar Pô Eles já sabiam disso daí Pô Hoje em dia Tá complicado Igual a gente Tava brincando Hoje em dia Todas as empresas Usam aquela técnica Que o Sukuna Aprendeu na era Heian Vem de primeiro Arruma depois Tá Tá Ah Eu sabia Na verdade Eu não sabia não Ai 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 As microtransações Foram sacanagem Sujeira braba Aquelas microtransações E não é E não é porque Eu acho Olha A única coisa A única crítica Que eu tenho Pelo amor de Deus É que o hitbox Do mod Tá meio estranho Tirando isso Até agora Eu tô curtindo bastante Mas então Eu vi um pessoal Falando que a microtransação Tá afetando muito A gameplay Porque não tem teleporte E tal Pera aí Eu até entendo isso Mas se tem o teleporte Você vai ter menos Claro que é uma baita sacanagem Mas É Eu até consigo relevar Mesmo não devendo Mas você pagar 300 reais Num jogo E mesmo Eu entendo Esse jogo é gratuito Sabe Você vai pagar O jogo é de graça Fortnite da vida Fortnite ainda é gratuito Né E daí ele cobra Por cada roupinha Eu acho justo É como eles ganham O dinheiro no jogo Né Você joga De forma gratuita Se você quiser Uma skin mais legal Você paga Aí tudo bem Mais 300 reais E mais microtransação É sujeira E aí Júnior Tudo bem Antigamente os jogos Eram feitos Com mais esforço Pô Mas Aquela flecha Ali Atravessando A parede É que como Aquela flecha Não tem no jogo Base Por isso Que eu Eu achei Meio ruim Ela atravessar Ali E aí Ian Tudo bem Peraí Longsword Hum Mais fraca Guga Nunca joguei O Skyrim Mano Prometo jogar Um dia Mas ainda Não joguei E aí amigo Tudo bom Tava com mais medo Do que eu Quando eu apareci E aí sir Pretendo sim Mano Mas não no canal Olha a minha espadinha Aqui Pretendo sim Mas não Não trazendo no canal Tá Ele não me viu Vamos atrás disso aqui Primeiro Opa É exatamente isso Hermano Exatamente isso Mano Eu vi que o Dead Space O remake Cara eu sou muito fã De Dead Space Muito mesmo Quase fanboy Mas o Dead Space Remake Quando saiu Pros consoles Ele tava rodando Até que ele Ele não tava crashando E o pessoal Elogiando o jogo Sendo que no PC A otimização Tava criminosa Ainda tá O jogo é bonito E tal Mas ele claramente É mal otimizado E o jogo Recebendo elogio Porque não crashava No lançamento Isso é absurdo Isso é simplesmente Um absurdo Tá com quantas horas Ah Peraí Essa ainda era pra mim Temos que fazer aqui Uma vaquinha Que nada Imagina O Skyrim O Skyrim Tá um preço Um preço Bem nice Na Steam Só tem que criar vergonha Mesmo pra pegar ele Eu não tenho uma tocha Não Não gosto de ti Não gosto de ti Cara E pro teu azar Eu tenho isso Não esperava Não é mesmo Esse mod Esse mod é pago Não Leandro Totalmente gratuito Mano Bom A gente pode ir pra dois lados Vamos nesse aqui primeiro A gente libera o atalho Pro outro lado O atalho Praticamente a gente vai cair No início do jogo Beleza Tem mais um ali Só que eu tenho mais bola de fogo Também Tranquilo Bom Tá de brincadeira Ótimo O lançamento vai ser gratuito Mano Eu entrei no site deles Gabriel E no site deles Diz que o conteúdo É totalmente gratuito Até assinei o Patreon Deles também Porque pô O trabalho é espetacular Então eu até acho justo Mas pelo que diz no site Dá a entender Que ele vai continuar gratuito É Eles deixaram lá no site deles O link do Do Patreon E daí é sete pila por mês Eu achei justo O trabalho dos caras Simplesmente Monstruoso Muito obrigado Daniel Obrigadão pela mensagem mano Muito obrigado pelo feliz Pelo feliz aniversário Peraí Se eu encontrar aquela mulher do sino aqui Eu vou brigar Atrás de mim Atrás de mim Tem Tem gente Ou não Mas você vai se incomodar Porque o jogo não tem esquiva Como não pô Esse aqui Claro que tem Ah não Você tá falando do Skyrim Tá Eu vou dar uma olhada Faz sempre que eu entro nas lives Então só pra saber Já zerou o reforge Não William Aquele lá eu admito Que eu vou abandonar Mano Eu admito Que eu vou abandonar Eu acho que eles A rebalanceada dele Desbalanceou o jogo O malabarda Não é Ruim Peraí Ah pá Gabriel É no dia 10 de outubro Não é hoje não Mas aparentemente Meu aniversário Virou Virou todo dia Nesse canal Faz live de Skyrim Com coletânea de nós O que que é isso Mano Mas O Mr.Sven Perguntou do Dragon's Dog Mano Eu pretendia trazer uma live Pro canal Mas depois de assistir Alguns conteúdos No YouTube Eu acho que ele é um jogo Melhor pra jogar Do que pra assistir Sabe Tem muito Tipo um The Witcher Muito tutorial E por aí vai Então Provavelmente eu vou trazer Transmissões dele A partir do dia 1º Que eu vou ter mais tempo Meu Deus No Discord Eu vou transmitir por lá Peraí Deixa eu só recuperar a vida Mas pro canal Não É porque a partir Do dia 1º Aí eu vou estar Só no YouTube Mano Eu não vou estar Mais no No trabalho Convencional Isso aqui tem cara De chefe Aí eu vou ter mais tempo Como faz pra baixar Esse mod Rustam É Muito boa noite Mano Coloca no No Google Peraí Deixa que eu Te ajudo Um momentinho Ninguém vai me atacar Aqui né Eu tenho fé Arttrones Eu vou Eu vou colocar Duas coisas aqui Peraí Nexus Arttrones Ó Esse aqui é o lugar Que você vai baixar Um mod Esse é o link Que você vai baixar Um mod E O segundo link Que eu vou te mandar É do tutorial Que eu segui no YouTube Pra te ajudar também Aí fica muito fácil Ó mano Tão os dois links aí Isso Edu Eu vou focar Só Só aqui mano Peraí Alguma coisa caiu ali Qual é o som Não é o som O som do jogo Ele tá meio Peraí Eu não sei se é o meu fone E aí faz alguma coisa Pô Aí Eu não sei se é o meu fone Mas às vezes eu escuto Bicho vindo de um lado Que ele não tá vindo Ah para Que isso Qual dos três Dark Souls Tu mais gosta Mano Eu Eu gosto mais do Do Dark Souls 1 Mas o Dark Souls 3 Ele tá muito próximo Opa Alias vão continuar No mesmo horário Provavelmente Eduardo A maioria delas Não todas Eu vou começar A fazer a partir das 8 E E daí eu vou poder Trazer vídeo Vídeo pra vocês também Então o canal Vai passar Ter vídeo de novo Que eu vou ter mais tempo Pra gravar Mano Isso aqui tá espetacular Hein Hum Isso aqui a gente vai escorregar Vamos Vamos primeiro Naquele lado Mano Isso aqui tá Espetacular Simplesmente absurdo Christian É que como Skyrim É mais antigo Ele é um jogo difícil De trazer pro YouTube Talvez Depois do Dragon's Dogma No canal do Discord Às vezes eu até Consiga trazer algumas De Skyrim Mas aqui é um pouco Mais difícil Eu vou precisar Matá-la muito rápido Ah não 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 Que isso Ah Um deles se transformou Não Que merda Que coisa horrível Lucas Dia primeiro Mano Dia primeiro É Torby É complicado Mano Porque Olha porque é complicado Não Não é nem Falta de vontade Minha Mas Na maioria Das outras lives Do Elden É Se vocês prestarem Atenção Na quantidade De gente Assistindo Tava batendo Por volta De 500 De média Pico de 700 E 500 De média Dark Souls 3 Que é muito Próximo do Elden Em gameplay Já diminuiu Quase que Pela metade Mesmo sendo Um jogo Com uma mecânica Muito Próxima Então é difícil E ele é um Souls Que é a base Do canal É difícil Trazer um Skyrim Ou outro jogo Dragon's Dogma Que é muito Diferente Então Por isso Esses jogos Variados No canal Mesmo sendo Dark Souls 3 Até a DLC Vai ser Uma coisa Um pouco Mais rara De De acontecer E aí Isaac Tudo bem? Eu já zerou Demonstros No PS5 Dezerei Mano Dezerei Sim E aí GK Tudo bem? Mas Gabriel Provavelmente Daí o público Novo Não assiste Elden Entende? É complicado E aí E aí E aí Yorick Tudo bem? Mano A gente é muito Bem-vindo E lembrando Gurizada Que se estiverem Curtindo E quiserem Deixar um Likezão É Mano O canal De hardware Vai voltar Também Lá Tá sem Vídeo Pelo Mesmo Motivo Desse Daqui Tá Vamos só Correr Pra chegar Lá Gabriel É No momento Só sendo Membro Mano No momento Só sendo Membro Seja muito Bem-vindo Peraí Eu vou ter Que matar Esse maluco Mas vocês Podiam se matar Pra mim Né Também Por que Eu só Tô com Três Estos Na verdade Eu só Quero Minhas Almas E aí Eu vou Pro outro Lado Eu vou Pegar Esse item Aqui As Minhas Almas E um Abraço E aí Canal Do Anjo Tudo bem Mano Jogou Lord of the Fallen Joguei Christian Tem no canal Mano A série Tem a série Inteira Esse é mais fácil Que o Elden Ring Mano Dark Souls 3 Base Eu acho mais fácil É O mod Eu não sei te dizer Como vai tá E aí Roberto Tudo bem E lembrando Gurizada Que se estiverem Curtindo Eu falei Isso tem uns 15 segundos Mas o likezão Ou de repente São novos No canal Se quiserem Se inscrever Ai Deus Pra passar O que achou Descer A gente passou Só de um Mano Até agora Foram Quatro Mortes Com ele E brigadão Gabriel Muito obrigado Mano Esse aí É o Godfrey Hein É Do jeito Que ele tava Segurando Machado Tá Ele é o Godfrey Mas peraí Que já Já Ele vai virar Bicho de fogo Esse Move set Paisão Esse Move set Eu tenho Decorado Ou não Às vezes Eles botaram Um delay Eu pensei Que podia ser O comandante Neil Pela roupa Mas depois Que eu vi O jeito Que ele tava Segurando Machado Sem chance Tá Peraí Que eu preciso Recuperar Estamina Ah Esse é novo Esse é novo Me pegou Hein Me pegou De calças Curtas Ué Tá Para que eu errei Tudo Peraí Toma um gole Será que ele tem Duas fases Inteiras Ai Egorizado Dururu Ah Para que eu tentei Dar um chute Nele Ah Me empolguei Eu podia ter ido pra longe E jogado E jogado Bombinha E aí Paulo Tudo bem Muito boa noite E aí Bera Como é que você tá Cara Seja muito bem vindo Eu achei que era o Morgoth De longe E aí Johnny Tudo bem R007 Putz Mas essas fogueiras De longe Vamos fazer lá O caminho De novo Será que o caminho Será que o caminho Por aqui é o mesmo Ou eu tô louco É o mesmo 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 Gostaria muito De não morrer Pra não tomar Essa flecha Tudo bem Tudo bem Ótimo Ótimo Gurizada Isso Só vamos Vamos que vamos Tem algum mod Desses pro Elden Tem sim Mano Tem dois Que alteram Muita coisa É O Convergence E o Garden of Fies São dois Que aumentam Muita coisa No jogo Tem o Reforged Que também Muda coisa Mas ele não Ele não tem Mudanças tão agressivas Como nesses dois Ah mais uma morte Perdão Gurizada Mais duas Desculpa Foram mais duas Eu morri também Pra moça Aquela hora E tive que ir Atrás das minhas Almas Peço perdão Então Wellington Por enquanto Só o moveset Do Godfrey Ali Primeira experiência É isso mano Primeira vez jogando Aqueles Primeira vez No mod Mas Enfrentando Filha Da mãe Enfrentando O Godfrey Essa experiência Já é antiga Vamos usar um Braseiro Pra ajudar Como ele tava Com aquela Gosma Nas costas Provavelmente Um daninho De fogo Rola Você matou O clérigo Do início Pogers Derrotamos Não foi super fácil Mas Mas derrotamos É hit Só se ele tiver Uma segunda fase De repente Ele pode ter O moveset De um outro Chefe Na segunda Mas na primeira É o É o É o Godfrey E a D Ele mesmo Vamos lá Vem moço Se eu rolar Na água Ah bom Eu tava com medo De sair o efeito Da chama Que isso Uma coisa Que eu tô gostando Muito É que na verdade Todos os souls Tem isso E no Elden Deu uma diminuída Vocês estão vendo Como aplicar Sebo No Dark Souls 3 Influencia Mudando Tudo bem Que isso aqui É um mod No jogo base Eu acho que a diferença Não é tão cavalo Assim Apesar de ser Grande também No Bloodborne Os papéis De fogo E choque Também Funcionam muito bem Ele tem segunda fase Certeza Absoluto Ah uma moço Que isso Esse aí O Godfrey Não tinha Vem Não Eu imaginei Ah Vocês estão vendo Vocês viram O que que ela virou Eu não consigo jogar Porque a câmera Sai toda hora Isso tá me irritando Ela virou O bichão Virou a cobra Lá Semeada Que solta a semente A explosão 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 Igual Olha só Explosão com abismo Isso não Ou só maldição De repente Eu não sei As vezes Eu posso Estar querendo Associar Muita referência Ao jogo Quando Quando ele Não tem Tantas assim Mas Eita porra Mas eu acho Que era Parecia pelo menos O abismo Do medir Porra Juliano Boa Boa Virou o gengibre É só demo Só demo Samurai Desculpa Samurai Não Samuca Porra Samurai Eu errei muito Me desculpa Samucas Muito boa noite Seja bem vindo Ela virou O bichão Eu quis dizer O bichão O Então é o bichão Quis dizer O bichão Da árvore Lá Peraí Peraí Isso aqui Teleportou Sozinho E aí Mima Tudo bem Como é que você está Sebo é o poder Ei Não Pera Pera Mas e se eu não Quiser voltar Peraí E se eu não Quiser voltar Comentário do Ruiter Esse bicho Originalmente Era pra ser O Gandir Mas foi descartado Na versão final Qual foi o comentário Do Ruiter Muito boa noite Virou o Minho É só pra teleportar Mesmo isso aqui É E não é Não é nesse cenário Que normalmente A gente cairia Com a árvore É né Eu acho que é aqui Que a gente cairia Com aquela árvore Pançuda Isso aqui é só Teleporte É É automático O negócio É só pra sair E aí Um Meio Tudo bem mano Pô Mas poderia Recuperar os Estus O William Que é um de caça Faria sucesso No Dark Souls 3 Então Verdade Passando o Sebo Uma arma Fantástica Boa Eu acho que eu não tinha Vindo pra cá também né Acho que dá pra fazer Arma com a alma Desse cara É verdade Eu tô com a alma De dois chefes já né Vocês Vocês sabem Onde é que a gente faz Onde é que a gente Faz arma No mod Boa No André Vamos lá então Eu não tô conseguindo Ver nada aqui Putz É tu mano Sério Cadê os chefes de Sekiro Calma Vamos aos poucos Já que você pegou A alma do homem Vê se dá pra criar arma Mano Com certeza dá Com certeza dá Pra criar É eu só tô indo Com calma Pra gente dar uma explorada No mapa antes Pra não Porque se eu sair Sempre que eu derrotar um chefe Se eu voltar Lá pro início A gente tem que andar Muito Eles tiraram Eles tiraram O número de fogueiras Que tinha no Dark Souls 3 E deixaram Bem mais Escaços Checkpoints né E aí Maria Tudo bem Ruter Eu acredito que sim Pelo menos as plantas Do Sekiro Vieram né As plantas Vieram Tá bonitão O jogo Tá de brincadeira Que eu não tinha Acendido isso aqui No início Isso é uma espécie De piada Vamos voltar Pra Mano A gente só tem Duas fogueiras Nesse mapa A gente derrotou Dois chefes E uma fogueira Só pra cada E aí um player Que tá precisando De um Thumb Maker Pra funcionar do trabalho E levar pra outro nível Trabalho com excelência Mano Muito obrigado Mesmo Mas no momento Como o canal Tá bem no início Eu acabo fazendo Tudo pra Pra corte de custos Mas eu agradeço Muito mano Você é um impostor Pô é que a gente Tá com um cagaço Gabriel Esse aqui é o Juliano Com um cagaço A gente poderia Comprar umas pedrinhas Né Pra dar uma alpada Em relação ao jogo Base Como está a dificuldade Desse mod Obrigadão player Muito obrigado mesmo Bruno Parece Que o jogo Começou Deixa eu ver Se eu tenho um exemplo Bom A dificuldade Até agora Não é nada Que não exista No Dark Souls 3 Ah Bem lembrado Deve ser por isso Também Esse tipo de coisa Já viu arma de punho Pata de cifras No Elden Mano Já Ela dá dano Puro fé Né Mas Bruno A impressão E eu posso estar errado Vamos ver mais pra frente Mas desse primeiro lugar Que a gente foi Eu acredito Que ele é o Primeiro lugar Mesmo Pra gente Talvez Fosse algum outro Mas nesse que a gente começou Parece que a dificuldade Ao invés de começar No Gandhir Começou a partir do A partir do Dos vigias do abismo Os vigilantes do abismo Sabe Parece que começou a partir De lá Não é uma dificuldade Absurda Mas começa Num nível mais alto Do que começa O jogo base Tá O machadão Ó O grande machado Do comandante Esmond Essa área Não é a primeira Então Bruno Então esquece O que eu falei Mano Eu posso ter falado Bosta Perdão Me desculpa Ele lutou Do lado Do Lorian Olha só Aqui Juntando A história Do A história Do Dark Souls 3 Básico Esse daqui É dito Que o ancestral Dele é um Dragon Slayer Pera 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 Esse cara Aqui é parente Do Do Ornstein Pera O Ornstein É o Smog Do Ornstein Não Para Ó Ele lutou Ele lutou Junto com o Lorian Contra o demônio Do caos Que Que ameaçou As Fronteiras De Lothric E é dito Que ele é um Ancestral De um De um Grande Assassino De dragões Que lutava Com uma Alabarda Pode ser Também A armadura Dragon Slayer Mas a armadura Dragon Slayer Não tem Ninguém Junto E aí Igor Tudo bem Mano É os Tronos Da direita Para a esquerda Vamos ver A área Do meio É a primeira Mesmo Então foi Certo Alabarda Não é O Ornstein Mas o Ornstein Ele não usa Ele usa Uma lança A Dragon Slayer Armor Usa Uma Alabarda Pode ser Ele E aí Barusso Muito boa noite Mano Seja bem Vindo E aí Bruno Tudo bem Mano Vamos melhorar A espada Botar Ela no Hum Eu vou precisar Comprar Vamos Comprar Viu que lançou Blood Tá bom Arthur Aí você me quebra E aí Antônio Silva Tudo bem mano Muito boa noite Seja bem vindo Não me Não me deixa animado Cara Pra gente usar Isso aqui É quanto 42 De força Não vai rolar Não Melhor Isso daqui Pô eu não consegui uma joinha de fogo hein Uma de fogo seria show de bola Faz cosplay do Artérias Tá ficando em que sua build Mano Provavelmente vai ser força Provavelmente vai ser força É então É Quando você comentou Ele usa lança Não a Alabarda Pode ser A Dragon Slayer Armor As vezes tinha alguém lá dentro Olha a Uti A famosa Uti Bom Vamos só upar o personagem E eu só consigo fazer Uma arma A outra ele não faz A armadura do Matador de Dragões É um machado Certeza mano Mas uma Alabarda Não é um machado Com um cano Muito grande Por que que eu só consigo Ah o outro deve ser um anel Não Não Ué Que estranho Uma arma não A gente conseguiu um outro anel Aumenta a resistência A Bom não tem porque Andar sem isso Eu tô pensando em usar Eu tô pensando em usar Esse negócio A gente não consegue Não Não vamos usar pra não fazer merda Vamos só upar o personagem Ah na descrição Dá pra ver Valeu Rafael Muito obrigado mano Muito obrigado Ah tá Muito obrigado mesmo Perdão mano Perdão por não ter visto Essa coisa na minha cara Vamos lá Tá Obrigadona Obrigadona é ótimo Obrigadona moça Tá Ainda tinha mais lugares Pra lá Que eu não vi Vamos voltar Aqui eu consigo me teleportar Pra algum lugar Ou ele só descansa Ah não Pera pera Tem mais uma coisa Pra fazer Ué Não tinha isso Gulu Você é do rock Como assim mano Você gosta de rock Gosto Não sendo aquela gritaria Louca eu gosto É o que eu mais Escuto Mod grátis Mod grátis mano Às vezes é outro ferreiro Que deve fazer a arma Ali tava Tava escrito mano Não tinha visto Isso é bom Porque às vezes Dá aquela coceira né Pra Pra fazer um up Agora eu já sei Que algumas vezes Dá pra fazer Usou o fragmento Usei sim Thiago Agora a gente tá com cinco Tá Vamos lá Agora A gente vai fazer O caminho Pra esquerda Hein Vamos lá Agora vamos fazer O caminho Pra esquerda Ah não Não Peraí 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 Briguem 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 Malditos Opa Briguem mais Continuem brigando Ali Vamos lá Vamos lá Continue aí Estão indo bem Achamos A nossa arma Falou Gabriel Muito boa noite mano Um bom descanso E bom início Bom início de semana Tem algum lugar do Blood aí Mano tem sim A gente já enfrentou Alguns chefes Inimigos do mapa Que vieram de lá E aí amor Tudo bem mano Seja muito bem vindo Mas como é que eu vou fazer isso aqui Gurizada Esse mod do Dark Souls 3 A gente vai Eu não sei o tamanho dele Eu não sei o tamanho dele Então se a gente não terminar hoje Eu vou trazer no próximo domingo A continuação Beleza Eu não vou emendar duas lives A gente vai indo A gente vai indo A cada domingo daí Pra até terminar ele Tem planos pra amanhã Tem sim mano Eu ia fazer vídeo de build Eu ia fazer vídeo de build Mas eu quero ver se eu penso em algum desafio Provavelmente é build Que isso Ele me travou na animação Provavelmente é build Mas se eu pensar em algum desafio a tempo Vai ser desafio Seu lixo Pô esse mod completo Ele deve ser gigantesco Se a demo tem Tem mais de 4 horas Pelo que Pelo que parece Ah Para que ele rolou pra frente também Isso é uma espécie de piada Rapaz Boa Já fez um feitiço pra cada boss Mas não um feitiço pra cada boss Não A gente já fez uma arma Pra cada Pra cada chefe Dos 165 chefes Mais uma pra cada boss Um feitiço pra cada boss Não Então Cronos Algumas coisas Dá pra ver que o Que o mod ainda deve estar O modder ainda deve estar Corrigindo Tem alguns ataques Que são Tudo bem que aquele inimigo Ele tem no jogo Não era pra Pra estar assim Mas parece que Hum Essa aqui é boa também Essa aqui causa sangramento Por enquanto eu vou de Claymore Mas quem sabe Só vai Só vai Ótimo Estão se matando ali Eu gostei disso Meio que todos os inimigos Caso eles se acertem Eles realmente tiram vida um do outro Tá O escudinho da teta Qual Qual Teu top 3 Souls like Fora da From Meu top 3 Eu acho que eu não cheguei a jogar Eu acho que eu só joguei 3 Jedi Conta O Jedi Fallen Order Esse tipo de jogo Conta mano Ótimo Da Peraí Mais ou menos Gulu Tem algum mod no Elden Que deixa você usar o cavalo Em qualquer lugar Tem mano Acho que tem sim É eu não sei como é que ele funciona Se funciona muito bem Mas eu sei que existe esse mod Tem souls like Que não seja os da From Um meio É que o pessoal se refere Aos jogos da From Como jogos souls E os souls like São os jogos souls Que não são da From Mas assim ó Se o Star Wars conta Aí seria o Star Wars em primeiro O Fallen Order e o outro Porque eles são jogos muito bons A gameplay é parecida com os souls Mas se eles não contam Aí O Lords of the Fallen Ele me agradou Mas é que ele é muito bugado Então eu diria o Lies of P O Lords of the Fallen E E algum outro Tem uma invocação no show No show Tem swing, Luiz Mas eu não pretendo invocar agora Nunca joguei Vicerat Isso aqui Isso aqui é do Lords of the Fallen Pera Isso aqui é um Cavaleiro do Crizol É isso mesmo? Curizada Estamos diante de um Cavaleiro do Crizol Mas que não dá a rodadinha Tá aí a segunda fase Ele mesmo Igualzinho Dá pra dar um Backstab não? Peraí, peraí Ai 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 seu lixo Ai Eu vou levar Eu vou levar Vou levar Vou levar nada Onde já se viu Parece que eles tiraram Um pouco o delay do escudo Eles tiraram um pouco O delay do golpe Com o escudo Vai Conhecem a espada do Ordovis Pô, isso aqui tá show de bola Esse é novo Isso aqui com certeza é novo Ah Não Ah Não Ah Um com lança E um São dois Arrombadinhos do Crizol Agora Peraí que eu não consigo bater em ninguém Ele tá loucão Ele tá loucão Ah Para Peraí 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 Aqui já era Vai lá Pode matar Eu vou falar o seguinte Para os senhores Eu tô adorando o mod Eu tô gostando Eu tô gostando muito do mod Mas que essa luta aqui A partir do momento que apareceu a segunda Foi mais cagado Que a dupla da pele divina Foi Tipo assim Claramente Claramente A batalha fica meio loucona Quando estão os dois juntos Pera Pera Agora Agora não é melhor aqui Peraí Peraí Tenta dar parry Na primeira fase Luiz Eu sei que dá Mas eu sou muito ruim de parry Aí eu prefiro ir na esquiva Eu sei que ele é um chefe bom Para dar parry Mas eu sou bem ruim de parry Eu vou passar um sebo Eu acho Eu vou passar Serol na mão Desafio de zerar Elden Só com armas colossais Esse é um ótimo Desafio é sacanagem Mas é uma ótima run Não trabalhamos com esse tipo de De movimento Tá Ah Para que Vocês viram ela fazendo curva Ótimo O personagem começa do zero Felipe Começa sim mano Ele não vai vir aqui né Ele não é louco Não vem em mim não Tá Eu preciso aumentar um pouquinho De destreza só para usar A Claymore Fechou Bom gurizada acabou né A primeira A primeira foi só para brincar A segunda A segunda vai ser um arregaço Eu acabei de perder o sebo Eu acabei de perder o sebo da minha arma Eu sou um animal Vem 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 agora Agora que eu não Agora eu já estou treinado Corre Berg Toma aqui ó Xablau Terrível Eita 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 Não Ótimo Tamo bem Ah Delay Delay Que delay Nada Vacilei Era isso que eu queria dizer Tá Vai ter que ser Nada lança Conheça 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 esse gol Muito legal moço Teu azar O problema contigo É que tu tem uma lança Então tu nunca vai ser páreo Com uma lança na mão Tu nunca vai ser páreo Para um Como é que é o nome do nosso personagem aqui? De um emissário Boa Boa Acertei a parede Boa Juliano Aí 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 Então tomem Eu posso Eu posso ser sujo Também Um Puta merda Eu pensei que o timing Tava bom Desmereci a lança Arma terrível Tô preso Tô preso Na Do Tumba Seus lixos Cadê a segunda fase? Ah Era isso? Ah Vamos lá Vamos lá Agora eu vou ser sincero Vamos lá Vou ser sincero A boss fight é bonita Os chefes são muito bonitos Gostei muito do design Encaixou muito bem a movimentação Com o design todo Ficou lindo Mas ficou bem mal encaixado, né? Tipo assim A boss fight em si ficou meio Zona São oito Perdão Verdade, mano Valeu, Marcos Eu não troquei quando a gente morreu a primeira Pra eles Tipo assim De novo Muito bonito o chef Mas eu acho que é por isso que é a demo Eles ainda tão arrumando alguns Alguns detalhes Ficou com muito jeito de De dupla da pele divina, sabe? Que Parece que os dois chefes não se conversam Olha só Estamos na O que é uma chamber mesmo? Não é uma sala, é? Chamber eu acho que é Tem outra tradução muito menor que sala Saguão? Não, não Também não é isso É compartimento? Não sei Da Gertrudes Câmara Perfeito Acho que o lugar mesmo não combinou muito Gulo, me inspirei em você Fui enfrentar a Malena E coloquei um rock Decorei a música Mas continua, mano Daqui a pouco decora a boss fight Seria melhor se os dois cavaleiros Viessem com duas barras de vida cheia Acho que o Gulo deveria começar Aquele projetinho fix De 5 flexões a cada morte E aí Souls-like Tudo bem Gulo Que tipo de jogo Com uma gameplay mais casual Que tu curte? Cara, tipo Um Dead Space Gears of War Um COD de vez em quando Que mais? The Witcher Que é mais tranquilo Que The Witcher é parecido Eu sei que não é igual Não é um Souls Não é um Souls Mas Lembra um pouco, né? Tirando algum combate O resto é muito próximo Um Fifinha com os amigos Eu jogo Um Fifinha com os amigos Eu gostaria A moça é cega? Acho que sim, hein? Hi-Fi Rush Eu nunca joguei, mano Vai trazer outras áreas Nas próximas lives? Vou sim, mano Vou sim A gente vai terminar A demo do mod Hmm Pra me abaixar aqui A gente vai terminar A demo do mod Mas Eu não sei se tudo hoje Porque ele parece ser bem longo, né? Resident Evil Eu gosto bastante Hmm Já juntar aqui No Covenant dela? Não sei Não Não vamos Eu consigo só falar? Ela não fala comigo Não Então também Não se junta Não se junta A gente não sabe O que ela faz da vida Vai que a gente Tá se juntando Com uma Honey E a gente não sabe Eu peguei as almas Que eu morri ali Mata ela Que absurdo, pô Ué, onde é que estão as almas? Bate nela com a Claymore Que isso Ah, eu já peguei? Bom, gurizada Aqui eu acho que a gente Terminou Na verdade tem um lugar Que eu ainda não fui Peraí Vamos, vamos upar Pra conseguir usar Claymore Tem um lugar Que eu ainda não fui No jogo Ai Ai Se não é o rei do Perry Não é mesmo? O que eu precisava Era de confiança Vai Aí também não sou besta, né? O cara vem igual um caminhão Vai de novo De novo Quero ver se tu é bom Não, pera Escudo com escudo não dá Mais uma vez Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não, eu quero Com a lança, lixo Mais uma Ai Que isso Que isso Que isso Simplesmente um monstro Uma máquina Mano Mano O que substitui a árvore É aquele ali Acabou de ir ali No lugar da árvore A gente foi pra aquele ali E derrotou um outro Que parecia o Godfrey E aí Sleeping Tudo bem, mano? Está provocando Handsome Não, não estou provocando ninguém Eu não sei que guerra é essa Que vocês estão tentando criar no chat Mas não Mano, eu enfrentei dois, Garoel Um que é igual o Godfrey E esses dois do Crisol aí Provocou o lar dos games Vocês estão loucos Eu não estou provocando ninguém Vocês estão querendo arranjar treta Onde não existe É, Francis Tem no canal, mano Exatamente isso Tem exatamente isso No canal Exatamente Daniel O Perry God Está nascendo É uma armadura Tipo os anjinhos Mano, a gente acabou de enfrentar Duas armaduras ali, hein Só que gigante Ainda não encontrei daí Eu não sei onde fica Mas, mano Eu vou pedir só uma vez Mais uma vez Por favor Não dá spoiler de chefe Dá spoiler de qualquer coisa Qualquer coisa que você queira Menos spoiler de chefe Por favor Deixa eu voltar lá pra mesa Acho que o desafio de amanhã Deve ser zerando só no Perry Saudades do Dark Souls 3 Deixa eu upar o personagem aqui Tá, isso aqui a gente consegue criar uma espada Será que é uma espada de força? É um escudo e uma espada Ó Obviamente força e fé Faz todo sentido Eu gostei muito da espada O escudo a gente está usando Mas é por enquanto, né É momentâneo O que vocês acham mais negócio A Claymore Ou a Flamberg A Flam... Deixa eu ver o moveset das duas Vai fazer desafio de outros souls Vou sim sleeping Mas provavelmente bem depois Do lançamento da DLC Quanto que gasta de estamina É que eu não tenho atributo Então deve gastar mais, né Ou será que não Tá, o moveset é a mesma E essa aqui tem sangramento Essa aqui eu ainda não consigo usar Mas a Claymore dá, hein Mas não tem sangramento Mas acho que eu vou imbuir com fogo a espada Pra ser bem sincero Eu preciso começar a melhorar a fortitude, hein Faz um power stance dos dois Vamos ver, boa ideia Vamos dar uma olhada Eu não vou usar power stance Mas vamos só dar uma olhada Agora que eu tenho duas espadas grandes Ah, igual o Elden A movimentação, né Futuramente vai ter uma Great Sword E aí, é disso que eu tô falando, Daniel E aí, Ângelo, tudo bem, mano? Muito boa noite Tá, vamos na Claymore Vamos na Claymore até o momento Vamos lá Peraí, peraí, peraí Eu quero Eu não tenho nada pra vender Só um pouquinho Quero comprar só duas pedrinhas Quanto é que custa duas pedrinhas, moço? Não tem mais duas pedrinhas Ai Que dor Tudo bem Vamos Pra upar o personagem A gente precisa de quatro mil runas Vamos voltar lá, então Tá, o nosso frasco tá no mais um agora Mano, eu preciso muito começar a upar a estamina, hein Acha que o mod lança quando? Boa pergunta, mano Esse aqui deve ser mais rápido que o Garden Porque o Dark Souls 3 já tá O Dark Souls 3 já tá finalizado, né? Segurizada, faltam só 14 likes pra 400, hein? De repente, se alguém se esqueceu, agradeceria muito Vamos pra só duas pedrinhas de seguro Vou se esquecendo do Souls Like que jogou na Era Reyyan Time for Breast Breast é foda Qual o horário das lives? Marcelo, às nove, mano Às nove E a partir do dia primeiro A maioria delas Às oito Não todas Mas a maioria vai ser às oito Seja muito bem-vindo, mano Hoje foi nove e treze Não, às nove com aquela margem, né? Tá, peraí O próximo boss Eu não queria usar isso daqui Mas eu também não quero Eu também não quero demorar muito Será que o Dembeast vai estar aqui? Boa pergunta Eu acho que é aqui, ó O lugar que eu tô esquecendo Eu acho que é indo pra esquerda Mas pro início desse mapa Sabe quando a gente chega no início desse mapa do Dark Souls 3 Onde tem uma carroça caída Dois cachorros Aquele NPC Que tá junto com a quest da Yulia Ó, eu acho que é pra cá Vamos ver Seu cagão Mas essa formadura é show Eu vou até pegar Ô, ô, ô Briguem entre vocês aí, ó Seus maníacos Vocês apostam Vamos lá Rinha de cavaleiro Eu aposto no da O da esquerda tá amassando, hein? Ele não esperava Só essa daqui Boa Agora, peraí Vamos fazer a limpa, né? Pelo menos uma vez Isso, vamos indo Vamos indo Eu quero O que sobrar é o que sobrar é meu Aquela espada parece boa, hein? Aí, meu Deus Double kill Enquanto vocês estão aí Eu vou só pegar aqui os itenzinhos Uma ember Pera É pra passar É pra passar fogo É pra passar fogo, gurizada Toma Eu esqueci que dava pra chutar o escudo É pra passar fogo esse negócio que a gente pegou? Vai sair da faculdade? Davi, a faculdade eu já terminei, mano É, eu vou Ah, não é não a pedra que eu queria O que eu vou fazer É ficar só no YouTube como trabalho Eu vou simplesmente Trazer uma quantidade de vídeo live pro canal Até DLC Absurdo Olha só uma foicinha, hein? Eu não sou muito chegado Mas de repente se o moveset for legal Só pra gente dar uma olhada Tá dando essa grana toda Não dá não, Pedro Não, não tá não, mano Mas como ele Deu uma melhorada É que antes eu não ganhava nada Né, praticamente Até dezembro lá Era pouquíssimo Então como ele deu uma melhorada Eu tô arriscando mesmo A gente pegou um costador de costas Eu tô meio que Arriscando nessa Eu espero que dê bom Pera aí Hum, a foice eu não consigo usar Uma pergunta O YouTube tá começando a valer a pena Agora que o canal tá crescendo Mano, tá, né Antes Até dezembro Eu trazia muito conteúdo Mas Mas não tinha praticamente Nenhum ganho, né Então A partir do mod Do Garden of Ice Começou a ir um pouco melhor Mas não é É que eu moro Ainda na casa dos meus pais Então por isso eu tô conseguindo Dar essa arriscada Se eu morasse sozinho De jeito nenhum Tá Ah, não Não Gulo, algum dia Passa o pil daí Vai Salve, Gulo Peguei o Elden original Tô montando a build De sangramento da live Botei chama Conceda-me força E chama de Chama conceda-me força E chama de sangue Pra ficar bem roubado Você tá fazendo a build Da Da cão de caça Robert Cláudio Mano, muito obrigado Muito obrigado Por virar membro do canal Na aba assinatura Você vai encontrar o link Pro grupo do Discord Esse também vai ter acesso A emotes exclusivos No chat E acesso antecipado Aos vídeos do canal Que começam já Nesse mês que vem Que eu vou ter muito mais tempo E lá no Discord Alguns jogos Que não vêm pra cá Por não atrair Tanto A atenção De jogadores Souls Às vezes Fiz a mesma cagada de novo Eu vou transmitir por lá Como o Dragon's Dog De repente um Skyrim Quando eu for jogar Brigadão, mano E aí, moço Esse aqui eu tenho que matar rápido Porque ele é o bicho das cobras, né? Agora a espada Tá dando conta de De não mandar pra segunda fase Skyrim eu curto A de Power Stance Com a Cimitar Ah, tô ligado qual build é Tá Será que rola um Nio? Mano, eu não sei se Eita, isso aqui tem cara de NPC Eu não sei se inteiro Porque o Nio Ele não me E como ele tem um estilo Diferente Mais parecido com aquele O Long Ele não me prendeu tanto Mas com certeza Eu posso dar uma olhada Skyrim eu curto Acho que é o melhor game Que eu joguei Cara, eu nunca joguei Skyrim Vai ser a primeira vez Nutella Eu sei Mas é que na época Eu tava jogando outros jogos Eu não Conhecia muito Nio é só pra console E tem pra PC Ruiter Mas caso alguém Não seja membro Queira ver esse jogo Não consegue acessar Discord Gabriel É só quem é membro Mano Discord No Discord Só os membros Neguban salvou muito Mano Tá Hum, será que eu Espera aí Esse aqui é aquele negócio Do Dark Souls 2 Espera aí Opa É, os sentinelas azuis Eram do Dark Souls 2 Não? Não? Esse caminho do azul Star beneath a century Isso aqui eu tenho que ir aonde, hein? Eu tenho que ir na... Ah, aqui, ó Eu imagino que era esse, né, Ganuel? De novo, eu agradeço a intenção Mas, por favor, sem spoilers de chefe É em outro mapa? Dá uma olhada em new e o long Mano, o long eu joguei, mano O long eu joguei a demo Mas eu não curti muito, não Eu não preciso desse braseiro Fica tranquilo, mano Fica tranquilo Fica tranquilo que... Não, tem problema Só... Vai no próximo, não Fica tranqs Felipe, muito obrigado Por virar membro também, mano Na aba assinatura Você vai encontrar o link Para o grupo do Discord Você tem alguns emotes exclusivos No chat E acesso antecipado Aos vídeos do canal Muito obrigado, mano Esse daqui Era uma pegada Tem poucos inimigos Desse tamanho Ele é uma pegada Aquele gigante Do Demon's Souls Ou vai ser tipo O golem de ferro Do Dark Souls 1 Ou nenhum deles Acho que o golem de ferro O golem de ferro Pelo menos parece Mas... Falar para os senhores É... Meu Deus É ruim de... Alguns chefes Eu não vou nem travar a câmera nele Que é furada Que isso? Peraí que eu tô coçando o nariz Que isso? A impressão que eu tenho É que alguns chefes Têm a primeira fase Bem mais fácil E na segunda Eles estão ficando cavalos Isso aqui Com certeza é o ponto fraco Não tenho dúvidas Se aqui não é o ponto fraco Eu não sei onde é Mas espera Agora eu entendi a mecânica Peraí Eu entendi a mecânica Eu tenho que bater Até acender Aí eu tenho que passar Para o outro pé Tá, tá, tá Eu pensei que era uma magia Dele no pé dele E eu vi o negócio Vindo igual um Idiot Não, Sukuna Que isso? Que velocidade é essa, mano? De brincadeira Mas é um golem Para lá de maguinho Eu vou te destruir Que isso? Eu vou te destruir nada Eu vou morrer nessa daqui Uh, tá Ah, para Vai ficar combando os dois Seu fraco Tá, o timing Foi uma merda mesmo Já era, hein, time Mas tudo bem Tem alguma pegadinha aqui, não? Opa Que já era o quê? Que já era o quê? Para cima de mim É isso Fácil Eu esperei Eu esperei Eu esperei chegar nesse ponto Gurizada Esperei chegar nesse ponto Porque a gente precisava Demonstrar algum tipo de sofrimento Foi tudo sob controle Ué Ué Fine work Tá, mas eu vou para onde? Abre aqui o portão Para nós Abre o portão para nós Mas eu estou com medo Eu estou com medo Ti Ti Soik Ou Tishoik Mano, desculpa se eu falei errado É É a demo por enquanto É a demo Eu estou com medo Sendo bem sincero De tropeçar com essa vida E morrer Estou com medo de tropeçar De tropeçar E bater a cabeça E a gente morrer Agora acabou a área Tá Aqui não tem mais nada mesmo Mas o cenário é bonitão, hein? Essas árvores do Sekiro Combinaram muito Agora, eu senti que o jogo Depois eu preciso voltar para o Dark Souls 3 Vocês já jogaram o mod? Tem alguém no chat que já Já jogou mais do mod? Do nada surgiu um Minja E te passa catando E aí, Watson Tudo bem, mano? Muito boa noite Foi o Crisal Duplo? Já foi, Christian Sabia as lives Luiz Você achou a esquiva Diferente do Dark Souls 3 Original? Ou é porque eu estava Há muito tempo sem jogar? Pedro É Feito por fã, mano Joguei duas fases Rafael, vocês sentiram Alguma diferença Na Na esquiva Ou eu estou completamente louco? Eu não sei se é um atraso Se é um delayzinho de leve A esquiva está a mesma? Achei a mesma? Acho que eu estava há muito tempo Sem jogar o Dark Souls 3 Parecia que tinha um Um delayzinho de leve Ou de repente eu estava com armadura média Igual o pessoal falou Eu acho que o peso Da armadura Está como médio E é por isso que eu não estou Do eu que estou assistindo Vi diferença como um delay Então, eu acho Que a armadura, não? É Mano, olha a diferença Agora eu não sei se no Dark Souls 3 Original era assim também Olha a diferença Olha a diferença disso aqui, mano Olha essa esquiva Agora botando a armadura E a espada Cadê? Olha a diferença Olha a diferença Estou parecendo um saco de merda Que triste É, era a falta de Era a carga média, né? Mania de jogar pelado É verdade, irmão Que Que Pera aí Que 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 É isso, mano? Muito boa noite, cara Seja bem-vindo Já foi em quais fases? Mano, só na primeira Só naquela ali de cima Por enquanto só naquela primeira mesmo Vai peladão então? Não, gurizada Vamos com calma Vamos com calma Pera aí Tu não vai virar boss não Aqui, né? Pera aí Né, o escultor Eu coloquei, mano Eu coloquei na Ah, não Só peguei, né? Pensei que eu tinha colocado O anel do Ravel Ah, pera Eu tô fazendo Merda Ai, gurizada O Dark Souls 3 Eu esqueci completamente disso O Dark Souls 3 Ele tem um atributo Pra peso Que é o terceiro E tem um atributo Pra estamina Que é o quarto Eu tô precisando Do Aumentar a vitalidade Porra Eu sou um animal Eu tô vendo Eu subindo o nível E a minha estamina Não sobe Ah, vamos ver aqui o item A gente ganhou mais uma alma, né? Do golem Tá, isso aqui a gente consegue Uma arma também Esse aqui, então Já foi pro saco Correto? Eu consigo fazer alguma coisa Aqui na frente? Não Bom, vamos Vamos ver ali no veio Ah, compra a chave Do escultor Essa daqui, mano Chave do laboratório Será que eu tenho alguma Quanta grana é mesmo? Dois e quinhentos? Mano, eu vou esperar Um pouquinho E aí a gente pega Eu vou só juntar Umas runas E aí eu pego Valeu pela dica, mano É, sem nada de fogo ainda Isso aqui parece o castelo A chave desse lugar Faz todo sentido Ou não Eu vou guardar elas Pra Pra gente usar todas Então Bom, eu como Um bom Um bom fanboy De Dark Souls 1 Eu acho que vocês Já sabem onde eu vou ir, né? Pô, Daniel Muito obrigado pela mensagem, mano E um bom descanso Pra faculdade Coloca os esquemas Pra virar membro Na descrição Como assim, Davi? Ih, Dark Souls 2 Os esquemas Pra virar membro Na descrição Como assim? Humanidade Esgotão Do DS2, hein? Tentei jogar Dark Souls E não aguentei Mapa tudo apertado Com 50 inimigos juntos Sério, Carlos? Que você ficou com essa impressão, mano? Ih, muito boa noite, cara Esse não Dark Souls 2-2 Cara, isso aqui Ficou lindo, hein? É impressão minha Ou a textura Dessa torre Ainda não tá pronta? Eu acho que ainda Vão arrumar isso aqui, hein? Eu vi um Renato Começando esse mod Ele entrou em várias áreas E disse que tava difícil Mas eu saí E não vi se ele entrou Nessa área Que você começou A mesma área mais fácil Antônio Eu tô jogando Pela primeira vez Eu não saberia te dizer Mas quando a gente Começou o jogo Atrás de todas as cadeiras Tavam apagadas Não tinha nenhum esquema Pra entrar E aquela área inicial Que a gente entrou Tava acesa Eu acredito Que ela deve ser A área inicial Se o Renato Foi pra uma outra Antes Eu acho que é por isso Que ele teve dificuldade Até porque ele joga Melhor que eu Então Se ele teve dificuldade É melhor eu começar A repensar a vida Catlesson Muito obrigado Pelo superchat Mano Muito obrigado De coração Boa noite Gulo Você concorda Comigo que essa demo Já é melhor Que o Lords of the Fallen Cara Concordo Mas eu vou além Eu vou além É que como o cara usou Sabe o que é difícil De acertar De um jogo Souls É a precisão Da From Software É a precisão Da esquiva Tudo bem que tem Alguns hitbox Cagados aqui Mas foram poucos Foram uns 3 ou 4 inimigos Que deram uma cagadinha Mas o mais difícil Pra você fazer Um bom Souls Like É a gameplay É a movimentação Do personagem Então eu acho injusto Comparar os mods De Dark Souls Elden Ring E por aí vai Com outros jogos Porque como a base Da From Software Tá lá Eu acho De novo Lies of Pira É um jogo novo Mas eu acho Combate Eu me divirto Muito mais aqui Do que no Lies of Pira Por quê? Porque é a gameplay Da From Software Com outros mapas Então é um mod Que como ele não Refaz a gameplay Ele aproveita a gameplay Da From Software Eu acho que fica Muito bom Isso É a parte mais difícil Essa é a parte mais difícil Da bagaça toda Essa aqui é a área Mais complicada Vamos embora O que é isso Gurizada? Ah É um É a torre Parece que tá Essa aqui é Dark Souls 2 Gurizada Tô jogando A versão 1.0 Do Elden Ring O que o para Peraí Heavy 1.0 O que que é isso Mano? É A machadinha de gelo Coloca sangramento Nela Porque daí Ela sangra E congela de longe Carlos O Sekiro O meu Para favorito É o Elden Mas o Sekiro Ele tá um telinho Assim ó O combate do Sekiro É uma coisa De outro mundo Mas gurizada Esse jogo tá muito bonito Eu acho que eu vou começar A fazer umas thumbs daqui É Hoje eu fiz uma thumb No corridão Pegando imagem Do próprio Nexus Mod Mas Eu vou criar umas thumbs Com isso aqui hein Isso aqui tá simplesmente lindo Não tá vendo nada de errado Peraí Deixa eu mostrar pra vocês Mais uma coisa Eu acho Peraí Deixa eu ver se vocês Entendem O que eu tô falando Captura de jogo Não Olha só mano Consegue ver Que a textura Dela Tá lisa Ó Aqui tem a textura Da pedra E no meio Tá tipo um Não é um tapetão Mas tá totalmente lisa Eu acho que eles ainda Tão Tão arrumando essa parte Mas pelo amor de Deus Isso aqui não é uma crítica Cara É Não não é Eu sei que tem um pessoal Mais Apaixonado Não é crítica não Esse jogo Ele tá simplesmente Fantástico Isso aqui Isso aqui tá simplesmente Espetacular Essa moça aqui Eu não consigo marcar ela Isso é bom Cadê Majula? Opa Mano Boa pergunta Majula era Majula era Voltando nos esgotos Onde a gente não tinha acesso E essa E esses pés aqui Certeza que tu não é inimigo? Mas nem ferrando que isso aqui não é inimigo É o pé do Nameless? Hum Agora que você falou Realmente lembrei Esse cara aqui era embaçado Esse cara aqui era embaçado Tá jogando online? Peraí Mano Isso aqui ele usa um servidor próprio Né? Então Eu Tô jogando online Mas ele usa um servidor do próprio Olha uma rapieira Cara Uma Essa rapieira tem aqui no jogo base? A minha impressão é que eles botaram uma rapieira aqui Pela rapieira ser uma arma bem emblemática do Dark Souls 2 Né? Tá Vamos lá Cara Isso aqui tá espetacular Espetacular Que mod De novo Eu não tô entendendo nada Mas todos os Souls que a gente começa É meio que assim, né? Depois deve sair algum vídeo de lore que eles criaram Mas por enquanto só que tá lindo Ah meu Deus do céu Que alegria Boa Tá Aquele cavaleiro assim A gente tem que ir pro arregaço Vocês tão vendo aqui o chão Que tá sem textura agora? Na frente Ó O meu personagem aqui no pé dele Vocês tão vendo que a área tá sem textura? Eu acho que o meu jogo É Eu acho que o meu jogo Sei lá A instalação tá meio bugada Tem algumas áreas que tão Ih Guardou a espada na hora errada Meu amigo Ah Para Ó Isso aí eu conheço Hein Ih Eu acho que De repente A minha instalação Tá cagada Eu vou reiniciar depois Boa Mas é bom que vocês avisaram Aí eu já Reinicio Mano Isso aqui tá muito bonito Hein Eu sou fanboy demais Dessa franquia Pra Pra dar uma Pra fazer um julgamento Totalmente honesto Se tivesse uma merda Provavelmente É lá que tava bom também Hum Pera Aquele ali tem uma espada Hum Não gostei não Esse lagarto aqui é sujeira Hein Isso aqui é uma sujeira gigantesca Esse lugar não é Dark Souls 2 É sim Luiz Muito boa noite mano O meu tinha alguns inimigos Que não estavam respawnando O cimento não secou ainda Vem aqui tu Isso 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 Só tu Deixa eu contar uma coisa Pra vocês Eu não tinha notado Que eu desequipei o meu escudo E eu não tava sentindo falta Gurizada Ou seja Tá tudo voltando A normalidade Tudo tá voltando A normalidade Anderson Cara Muito obrigado Peraí Peraí Alguém me viu Não me viu Anderson Muito boa noite mano Como é que você tá Brigadão por um membro de presente mano Muito obrigado mesmo Antônio Carlos Seja muito bem vindo cara Na bacinatura Você vai encontrar o link Pro grupo do Discord Você tem emotes exclusivos no chat E também Acesso antecipado Aos vídeos que vão sair no canal Muito obrigado mesmo Anderson E seja bem vindo Antônio É amigo Essa tua arma é legal hein Hum Esse aqui ele tem mais vida Os poderes do Perigod estão se indo Daniel Eu tô voltando Eu tô voltando a normalidade Daqui a pouco eu tô pelado E é só na esquiva Todo mob dropa arma Não mano Todo mob não E Davi Cara Muito obrigado por virar membro também Na bacinatura Você vai encontrar o link Pro grupo do Discord Você tem os emotes exclusivos do chat E também Acesso antecipado Aos vídeos do canal Muito obrigado mano Quase 10 Quase 10 Quase 10 Quase 10 Anderson Estamos chegando E gurizada Lembrando que quem não é inscrito no canal Se estiver curtindo Conhecer hoje Eu agradeceria muito Claro Se estiverem gostando Caso vocês queiram se inscrever no canal Ajuda demais E opinião polêmica aqui hein Opinião Olha só pra Pra invocar Eu consigo ver o O corpo não Ah isso aqui Não não consigo ver o corpo não Mais opinião mamilos Aqui que eu vou mandar Quem tá no canal há mais tempo Sabe que eu falo Que eu adoraria um remake Do Dark Souls 2 Porque eu adoro Todas as ideias Do Dark Souls 2 E o combate Na minha opinião Não foi tão refinado Como os outros Se eles lançarem Um remake Do Dark Souls 2 Com esse combate Não precisa ser o combate Do Elden Esse do Dark Souls 3 Aqui ele já é afiado Cara ia ser jogão hein Porque o Dark Souls 2 Ele já é um dos mais bonitos Apesar da idade Meu Deus Apesar da idade Imagina uma Jula Numa versão remake Tu é do Sekiro né Então tu é o diferentão Imagina uma Majula remake Como ia ficar Tem dois mapas Nos arquivos do mod Que ainda não foram usados Um numa floresta E o outro Tem muitos pilares Ou status Lembro até hoje Daquela visão de Majula Dark Souls 3 Tá sendo um Dark Souls 2 Melhor que o Provo Dark Souls 2 Teria que ter um remake Do primeiro antes É verdade O remake É que o O primeiro ele é Não falando que Que todo mundo Deve achar isso Mas o primeiro Ele é tão amado Pelo pessoal Eu concordo que ele poderia vir Ia ser muito legal Mas um Dark Souls 2 remake Eu acho que faria Muita gente mudar de ideia Porque o jogo Ele tem ótimas ideias né Só Algumas execuções Que Poderiam ter sido Um pouco melhores Gulo uma dica Vai no Summon Pera aí Pera aí Ainda não Eita É claramente O meu jogo tá bugado Gurizada Não preciso falar pra vocês Que essa parede aqui Não era pra ser assim né Mas eu Eu vou tentar ir Sem Summon mano No momento Se o caldo Engrossar muito Aí A gente provavelmente Continua sem Summon Mas se enlouquecer Aí eu invoco alguém Tá E aí Shadow Smoke Muito boa noite cara Seja bem vindo ao canal O primeiro já tá quase pronto Tem algumas texturas Já prontas Mas ainda Tem chefes inimigos Já o outro Só tem alguns objetos A igreja Do Pateta Matador de Dragão Meu primeiro contato Com o Souls Foi Bloodborne Desde então A sua relação de amor e ódio Mano Eu preciso Depois eu vou resetar O jogo aqui Porque claramente As minhas texturas Estão meio bugadas DLC do Dark Souls 3 Isso aqui né É Qual é do jogo base Ah Esse aqui é o cara Da minha thumb Que eu botei aqui Sem saber Não 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 Isso aqui é Sekiro É o cara dos telhados Aquele cretino É ele mesmo Peraí que porra é essa Não 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 Pomba do Dark Souls 3 Do Elden Ring Eu senti que é porra Ela é do Elden Ring Eu não Eu não me enganaria Com essa Kenga É ela Saiu de lá Pra vir pra cá E me atazar na vida Vamos lá O hitbox é cagado Pros dois Pela parede Por que colocaram Esse bicho do Sekiro Na The Ring North Thrones Cara Eles fizeram Várias Não 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 Pera Pera Ele se matou Que bom Eles fizeram Várias Várias adições De outros chefes Aqui Ah Que lindo Meu Deus Que alegria Cadê Membros Pra eu fazer E aí A assinatura Tudo bem mano Cara Isso daqui Falta só aquele Que sai voando De uma pipa Com bomba Que vem gritando Aqui é o caminho Do azul Lembra esse item Aqui ó Que a gente pegou No Dark Souls 2 O NPC desse caminho Do azul Fica aqui Será que a gente Tem que usar aqui E aí O Akari Muito boa noite Mano Seja bem vindo Que porra é essa Mano eles botaram Um chefe Com diálogo Sekirão também hein Tá Sekiro Esse aqui é o cara Lá que Peraí Esse aqui é o cara Que aparece Naquela Na parte Do Tá Eu vou ter que ir mais Na manha É ele mesmo É o cara Que não tem braço Lá que aparece No buraco Que o Sekiro Começa Shinobi Do pé Perfeito Bom Vão ser mais Umas duas Pra gente Pegar O moveset E aí Gurizada A gente Liga a música Aí Começa A expansão De domínio Peraí Vamos Vamos Sem usar O brasão Primeiro Não tem como Eu sair Com essas Runas Daqui Tem Ótimo Peraí Dá pra sair Com as Runas Tá Ele toma Um stun Fácil Eu preciso Manter Ele Nessa Média Distância É isso Obviamente Nessa Aqui A gente Tá Morto E eu Não sei Como é Que vai Ser A segunda Fase Dele Mas Isso aqui Tá espetacular Essa movimentação Tá absurda Agora vai pro teu canto E não Para de me encher o saco Tá Corre Um Beleza É Não dá Eu tenho que sempre Vazar E atacar Dessa média Distância Deixa eu morrer Aqui na porta Pra pegar As runas Vamos lá Ainda Aposto que o próximo remake Que a From Irá fazer É o Blood Luiz O problema É que depende Da Sony O problema É que depende Da Sony O Sekiro Ele é publicado Pela Activision Mas ele é Da From Software O Blood Born Ele é criado Pela From Software Mas ele é Da Sony Então depende Muito Daquela empresa Daquela empresa Super family friendly Liberar o jogo Foi uma safadez Isso aqui Né Mas acontece Acontece Não era pra isso Acontecer Mas fazer O que Ah Eu tenho uma Labarda Mesmo Né Já Não Se fosse a Nintendo Era zero esperança Se fosse a Nintendo Não tinha como não Tá Vamos lá Não é aqui Que teleporta Né Vambora Anderson Cara Muito obrigado Por 5 membros De presente Pô Mais uma vez Muito obrigado Mano O Akari Daniel Daniel Augusto Junior Bianchi Marcos Paulo E Jefferson Angelo Sejam todos Muito bem vindos Ao grupo de membros Anderson Mais uma vez Muito obrigado Cara Na aba assinatura Vocês vão encontrar O link Para o grupo Do discord E também Acesso antecipado Aos vídeos Do canal E acesso A emotes No chat Brigadão Mano Vamos lá E aí Luigi Como é que você Tá Muito boa noite Preferia que fosse a Nintendo Já tava jogando no emulador Aí é um bom ponto Aí o senhor Tem um bom ponto Vamos lá Vamos lá gurizada É agora E aí Rick Lembra a previsão Do ninja Qual uma Testando mensagem Como membro Tá Tá É depois dessa sequência Depois que ele fazer A habilidade da Rios de sangue Aí ó Pera aí Depois que ele fazer A habilidade da Rios de sangue De repente Um chutinho Ou outro Aqui ó Hum Mas ele vira muito Esse chute Parece o Rock Lee Até chutando Eu tenho que ser Mais agressivo Eu acho Mas não Nessa hora Pera aí Que isso Tá A gente tem que achar Um momento melhor Pra tirar a vida dele Ruita Que isso gurizada Muitíssimo obrigado mesmo Muito obrigado Por cinco membros De presente Cara Muito obrigado mesmo Matheus Caveirudo Abassinatura Quem de Qual a chance Abassinatura Carlos Diego E Breno Gurizada Sejam todos Muito bem vindos Os benefícios São Acesso Ao grupo do Discord Na abassinatura O link tá lá Acesso também A emotes No chat do YouTube E acesso antecipado Aos vídeos Que vão sair no canal Agora Nesse mês que vem Vem Muito obrigado Gurizada Vem Ah O chute Tudo bem Não é pra ficar usando O chute Pô Mas ele defende Tudo Esse bosta Morremos Morremos Chegamos nele Gurizada Quantas vezes eu morri Ainda não troquei a morte Umas duas vezes Foram umas duas vezes Bolete Muito boa noite Seja bem vindo Umas quatro Não morri quatro vezes Pra ele ainda Será? Foge daqui Cretino Peraí Não Tá Porra É que Esse alcance Dele é muito Grande Mano Esse alcance É ridículo Tá Tem um delay Será que na corrida dá? Pra enganar ele? Talvez hein Mas aqui uma labarda Seria show de bola Isso é novo Ah Começou Não tava pelão O suficiente Né seu bicho Já pensou em fazer live Jogando pvp? Não mano Não é uma coisa Que eu Que eu jogo Que isso Não é uma coisa Que eu jogo muito não Que isso Gente do céu O bicho tá louco O bicho tá completamente pirado E aí Luan Tudo bem mano? Muito boa noite Preciso de 40 de destreza Que alcance show hein Tá 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 Tá. Merda. Tá, muito baixo o alcance. Eu preciso dar uma... Vamos pegar a Labarda. Vamos derrotar alguns gigantes do lado de fora. Só pra pegar o necessário pra gente usar uma Labarda. E se eu ficar circulando ele? Óbvio que não. Talvez seja o caminho, hein? Talvez seja o caminho. Vamos tentar circular ele sempre pra esquerda. Eu só preciso conseguir um pouquinho. Pode ser esse o canal, hein? Pera aí, relaxa. Eu acho que é isso. É isso! É a esquerda! É a esquerda! Tu tá ferrado na minha mão! Ah, eu acho. É isso, gurizada! Pega, eu tô sem estamina nesta merda. É isso! Pega esse teu Itimonji e enfia na... Eu não tenho alcance com essa espada! É isso! É isso! É a esquerdinha! É a esquerdinha! É isso! Não me pega! Seu otário trouxa! Toma esse chute e morri! Tudo bem! É isso! Tá lá! Perfeito! Gurizada, eu vou aumentar todas as mortes numa atacada só, tá? Eu deixei passar algumas. Vamos tentar agora, de novo. Tá no 11? Tá no 11? Sério? Eu acho que tá mais, não? Vamos tentar com essa daqui e depois eu vou pra alabarda. 14 mortes, né? Foram 5? Tá. Tá certo. Ha, 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 ha! Ah, mas não tem sensação melhor que pegar o esquema de algum chefe no Souls, véi. Pera aí. Não, não. Tô gerando o lado errado. Perigo. Perigo. Ah, para! Que isso? Porra, o golpe pesado da espada não interromper ele em nada? É uma falta de bondade. Eu preciso de mais estamina, mano. Eu consegui ir para o lado dele, mas eu preciso ficar esquivando toda hora. Ó, e me falta estamina para atacar. É. Vamos ter que vir com mais estamina para cá. Mas é para o lado esquerdo. Sem dúvida. É, Teteus, ele não é pago não, mano. O mod não é pago. Ele tá no site Nexus Mod. Achei injusto. Cadê o Fair Play? Como assim, ó? W10? Muito boa noite, mano. Seja bem-vindo. Pera aí. Trocar aqui para 16, né? Eu vou precisar botar um pouquinho em estamina. O Nexus é só a demo. É Inariki. Só tá... Só tá a demo, mano. São 15? Ah, foram 14. Então, perdão. É... Só tem a demo por enquanto. Não liberou ainda o jogo. É online. O mod é sim, Matheus. Dá para jogar com os amigos. Vamos correr. E aí, Def? Como é que você tá, mano? Muito boa noite. Ah, tá de brincadeira que eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não vou nada. Ah, mano. Sai, Pomba. Sai como eu te odeio, Pomba. Que isso, velho? Que isso? Vixe, escroto. Vamos para o outro lado. Uh. Vamos ver o chefe que tá aqui. Ué, não tem chefe aqui? Tá. Tá. Esse mod lembra um pouco do Demon's Souls O Dark Souls 2 tinha aí É, então as fogueiras eu acho que eles tiraram Mas ali o negócio é dar uma desviada pra esquerda, hein Hum, esse aqui ele não perde Pera aí, deixa eu ver se eu acho uma fogueira pra cá Ah, já era Morreu Nossa, já era Mas quem sabe Ah, para que ele me seguiu até aqui, mano, me jogando coisa Vamos reiniciar e vir pra cá A esquiva do Bloodborne serbou contra aquele chefe Putz, Gabriel, a esquiva do Bloodborne eu achei ela estilosa Mas depois de ver ela em ação contra alguns chefes no Elden Quando adicionaram a esquiva lá Eu achei uma merda 16, é verdade Tem ideia de quantos chefes já matou? Gurizada, a gente matou quantos chefes? Três? Foram três chefes? Até o momento? Acho que sim, né? Quatro? 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 Vamos pra cá, ó. Hum! Chefe novo, vamos lá. Chefe novo. Isso aqui é uma parede... É um chão falso. Tô na dúvida. É, mano, tem tipo... Tem uma espécie de repelir com a espada, né? Diferentão. Quando eu apertei ali no botão agonia à frente. Que chefe que é esse? Isso é de algum Souls? Ah, tá. O problema dele é que ele não é stunado de jeito nenhum. Ah, tá. Isso aqui é um... É um cavaleiro do abismo nos esteroides, porra. Tá. Ele não tem tanta vida. Mas o bicho não toma stun, né? Filho da mãe! Pera, eu já vi alguém que grita assim. Quem grita? Olha o inimigo que grita desse jeito. Que isso, cara? Que isso, cara? A gente vai pro saco. Ou será que não? Não. Isso! Uhul! Aqui, vamos! Tá. Ótimo. Brando, muito boa noite, mano. Seja muito bem-vindo, cara. Era isso? Sabia dizer se na versão 1.0 do Elden pra console as armas tem um dano muito baixo? Minha nega, que belte gatando mais 24 segundos antes de dano. Paulo, eu não sabia te dizer. Eu não upei elas, mano. Mas na versão 1.0, armas como a Rios de Sangue e outras são terríveis. Aí na versão 1.01, elas ficaram naquele estilo quebrado. Aí depois da 1.01, corrigiram elas. Tá, vamos descansar aqui de novo. Pô, quase não deu runas, mano. Quase não deu runas, o bichão. Vamos fazer o caminho pra direita. Upa, esqueci da... Pô, esse Dark Rai não é o chefe. Deve ter alguma coisa no cenário pra descobrir. Peraí, mas isso é uma coisa que você sabe, Francis? E você tá me dando um spoiler sacaninha nas entrelinhas? Porque parece muito certeiro essa sua dica aí. Parece certeiro demais. Então, se tiver ali, mano, eu vou pedir mais uma vez. Porque esse tipo de dica... Vê tal coisa, se tem alguma coisa lá. Eu tô ligado que quando você fala isso, você sabe que tem. E eu gostaria que, por favor, não rolasse esse tipo de coisa. Só pra não estragar a experiência. Por favor. Se não tem, tudo bem. Mas é que por essa sua mensagem eu tenho certeza que tem. Por essa sua mensagem eu tenho certeza que tem. Então você pode deixar tranquilo que eu vou explorar tudo. Eu vou explorar tudo. Não precisa ter medo de achar que eu vou deixar alguma coisa pra longe. Fica tranquilo. Tá. Ótimo Agora E aí, aventureiro errante? Muito boa noite, mano, seja bem-vindo Tá passando dificuldade no Dark Souls Os caras botaram o chefe do Sekiro lá Que eu preciso de um pouco mais de estamina Pra enfrentar ele bem Tem que se jogar no rio Por enquanto foi o boss mais treta Peraí que eu morri ali pro gigante, né Por enquanto foi o boss mais treta Que a gente pegou Qual? Aquele samurai, mano O samurai de um braço só que tem no Sekiro Boa Ah, que delícia Filha da mãe Eu vou te pegar Eu vou te pegar agora Ótimo Isso aqui deve ser pra arma Eu vou morrer, eu vou morrer Mas valeu a pena O jogo não deixa eu me curar Sai da minha cara Ô pedra desgraçada Sai Mano, mano, que ódio Que ódio Por que esse item não sai da minha tela? Vambora Vamos de novo sem vida Não tem problema Eu uso um braseiro qualquer coisa Mas eu quero explorar aquela área ali de cima Tá de brincadeira com a minha cara Ah, que cara infernal de Sekiro Peraí Nessa área onde tu quase morreu Tem sinal de invocação pra tu ser invocado Ah Entendi, mano Brigadão, BK Mas eu não pretendo fazer isso agora então A gente faz mais pra frente Esse tipo de dica Ainda mais pra quem conhece o canal Que sabe que eu nunca ia invocar alguém ali Aí tudo bem Porque ali com certeza eu nunca ia clicar naquela invocação Sendo que a movimentação do Dark Souls 3 é zoada Gabriel, eu acho a movimentação do Dark Souls 3 Pô, quase igual a do Sekiro Só que sem pulo, mano Eu não acho ruim, não Eu acho muito próximo um do outro Desculpa, acho a movimentação do Dark Souls 3 Eu já falei Sekiro Eu acho a movimentação do Dark Souls 3 Muito próxima com a do Elden Perdão Não do Sekiro E aí eu Eu não vejo problema não Em colocar aqui Claro que é um inimigo mais trabalhoso Mas assim No modo Convergence Não é a primeira vez No Convergence O Pai Coruja tinha virado O... Tinha virado Druida já E funcionava bem É só questão de pegar o jeito mesmo Porque são os chefes mais rápidos Mas... Só isso Avança Demônio Boa Ah, bom Ah, bom Ah, tá Agora eu entendi O Traição à frente Curte brasão de armas O canal, mano Curto sim Do Thiago Aquelas comparações de katana Com espada medieval Coisa de armadura Eu curto Bastante, mano É Tá, gostei aqui Da combinação De cenários Será que os dois Eles me seguem Até quando? Ah, não 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 Pomba Não Saiam Malditos Tá, agora eu posso relaxar um pouco Isso aqui tem cara de mímico Ah, não É aquele cavaleiro de inox Lá, não é Do... Peraí, não Trapassei no jogo Usando mod drop De 100% O que é mod drop De 100%, mano? É um mod Já saiu um mod Pro jogo Ah, seu maldito Tava escondido Que isso? Que isso? Isso aqui tá muito mais rápido Esse aqui não é o cara do Dark Souls 1 Não Para Pelo amor de Deus Peraí Ah, não tô acreditando Tá achando o mod até o momento? Mano, eu tô curtindo bastante Que quadro é aquele ali? Tem alguém ali, hein? Será que é famoso? Será que a gente vai enfrentar? Pô, que inferno, cara Peraí Não, não tô acreditando Peraí Deixa eu voltar agora Ah, isso aqui não estoura Tá de brincadeira Peraí, vocês vão ter que sair por aqui Não é possível Vocês não vão levar uma espadada Tá Incrível Boa Pulo, acho que a versão do Dark Souls 3 Não são essas Os mais frenéticos São o guardião do Mano, eu não Eu não sei quem que é esse de cabeça De nome eu não sei A adaga tira energia Eu não reparei, mano Tirou que ele é uma malênia? Esse mod ainda Isso, Christian Só demo, mano Só demo por enquanto Só faltou falar que katana é bucha Não, ele nunca disse que katana é bucha Ele disse que só aqui Olha só Só comentou que espada Espada de cavaleiro Ela é mais pau pra toda obra, né Ver o quadro Tem alguma interação com ele? Cara, quem que é esse aqui, hein Não dá Tem vários quadros Ah, eu não aguento mais Ver o Yorm Calma Deixa eu tentar achar uma fogueirinha Ali tem uma Aqui tem uma fogueira Ótimo Perfeito E aí, Fernando Carminati Tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo Hum O que que temos aqui? É inimigo É inimigo Aparentemente pode ser inimigo Se eu quiser também Tá, isso aqui é outro Covenant, né Igual aquele primeiro Que a gente foi Ai, que triste Cara Já tô com pena Opa Armadilha? Hum Eu não consigo travar a mira nela, hein Como baixo o mod Zoro Deixa eu botar aqui o link Pra vocês, ó Eu vou deixar o link fixado Do tutorial que eu segui Ele Eita Porque nele Tem o link Embaixo do vídeo Pro mod Deixa eu deixar ele fixado Esse aqui é o tutorial Era o Warnstein no quadro O Warnstein, mano Peraí que eu não tô conseguindo Agora acho que vai Fixar mensagem Pronto, mano Eu segui o tutorial dele Tá em inglês Mas o passo a passo Tá bem fácil Olha quem tá aqui A Gwynevere Tá Hum Não, mas Ruiter Eu não posso Eu não posso Atacar todo o NPC Que eu enxergar na frente Vão achar que eu sou maníaco Até agora a gente não bateu Em nenhum NPC Isso também é fã de Dead Space Muito, mano Bastante Não tem baú troll Nesse mod Cara, eu acho que deve ter Aqueles mímicos, hein Devem ter sim Tchau Agora Queridão Sozinho O que que tu faz Hein Joga tuas faquinhas Ai, ai Messi Ai Morre Seu lixo Beleza Pedaço de titanita Olha aqui o quadro Famoso Se não é ele Curti Anomaly Nunca joguei, mano Mod do Stalker Eu não conheço E aí, Sam Tudo bem? Que porra é, Sam Para, para, para Cês tão vendo isso daqui? Cês tão vendo Peraí Peraí, peraí, peraí Que coisa espetacular Um momentinho Cês tão vendo Esse quadro? Quem que é esse maluco? Esse cabelo Com certeza É o Nameless King? Com alguém? E essa menina De cabelo branco É aquela que tá na árvore É a filha dele? Segundo a lore desse negócio Cara, com certeza Esse aqui é o Nameless King O Anel da Princesa O Anel da Princesa Eles tão numa festa Mano, parece Um Um batizado Essa de cabelo branco Eu não sei Parece Pode não ser a menina Que tá ali atrás Mas Amazing chest ahead Né, Alan? Claramente é o Cão de Caça Tem um filhotinho De dragão Eu não reparei É verdade Pô, muito bem Muito bem visto, Sam Um filhotinho De dragão na mão Verdade Parece a Priscila Mano, é que tá vendo Que ela não tem Um pescoço Tá vendo que essa personagem Não tem pescoço É por isso que eu tô achando Que ela pode ser A pessoa da árvore Vamos vir aqui de novo Ah, lá tem duas pernas Aqui, eu não tinha visto É a família Brava Anel Tô segurando a foto Do Jequiti Nameless King Gwynevere E Filianor Mano, mas a Filianor Tem cabelo preto Não? Bota o Anel? Qual? Ah, o que vai recuperando a vida Tá, valeu Valeu, mano Peraí Eita O jogo fez isso Porque ele sabia Que seria uma ótima ideia Tá, tudo bem Eu só quero matar eles Pra explorar aqui fora Eu não preciso sair Cheio de vida Boa Deixa eu sair daqui, moço Tá, peraí Vem Um 7k de arma não Mas a gente vai upar Prometo que vamos Eita Eita Usa, toma um goró Ótimo Beleza Isso aqui DLC do Dark Souls 2 Né, não sei pra onde Que vai levar Mas Ah, olha só Esses Merdinhas Essa pomba não tá vindo não, né Tá bom Ai, 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 ai Sai, 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 sai Tu, eu não quero saber não Ele vai entrar? Ele vai entrar Ah, para Que ele rebate E ele manda de volta E ai, Lucarelli Tudo bem, mano? Muito boa noite Seja bem-vindo Ainda não, cara Só a demo Ah, eu poderia ter ido para cima Tá Tudo sob controle Hum, esse daí é um dos normais Eu deveria ter deixado ele quieto Ele vai entrar aqui Meu Deus, vai Corre para o outro lado Demo? Mano, é uma É uma demonstração do mod De como ele vai ficar Um preview Não tem nada para cá Não parece ter, hein Mas não pode ser que termina aqui O mod Convergence é bom? Muito bom, mano Muito bom mesmo O que mudou nesse mod? Cara, adicionaram vários cenários de outros souls Adicionaram história Adicionaram Bem legal mesmo Armas eu não sei Ah, adicionaram armas também, né? Que a gente consegue criar, mas Por enquanto está bem legal Deixa eu testar a labarda Ainda não Deixa eu upar a minha estamina Assim eu consigo usar uma labarda Se precisar também Vamos viajar lá para Para Firelink Testa de ponta Como assim, Watson? Ah, não Eu consigo ir para outro lugar aqui Esquece Ainda tem lugar para ir aqui Que eu esqueci E lembrando, gurizada Que se estiverem curtindo E ainda não deixaram um like De repente Eu agradeceria muito Ah, para a água Tá Agora a gente consegue usar a labarda Se a gente precisa Ah, por enquanto não vale a pena É Tá Tá Vamos lá Estamos mal de infusão Colocou o cenário de outro Souz Isso, mano Onde é que eu teleporto mesmo? Ah, naquele lá Peraí Eu estou aqui Tem um caminho aqui para cima Que eu não fui ainda Adriana Fontes Muito boa noite Tenho a sensação que a movimentação Dos outros souls lá E que são mais travadas Que Elden São, mano Tirando Sekiro O resto é um pouco mais travado O Dark Souls 3 É o que mais se aproxima Mas não é a mesma A mesma fluidez, não O que mais se aproxima Cara, ainda bem que o dano Eu ia falar que o dano é baixo Mas eles não te deixam atacar Porra Seu lixo Agora eu quero ver sozinho Vai Faz aí o teu sozinho Não dá, né? Não consegue Tudo bem Opa, a gente conseguiu A espadinha, hein Ou Ou era a faquinha Não, a espadinha É, isso aqui está mais fraco Que a Claymore Mas para alguns chefes Vai Vai valer a pena Visões de item Fizeram igualzinho Sekiro Eu estou ficando irritado Com esse bicho Uma lança Gurizada Vocês sabem que eu sou fã Desse tipo de arma Ó Meu Deus É isso É isso que eu sempre sonhei Sabe dizer quais cenários Adicionaram E a Shin O jogo todo estava diferente, mano O jogo todo está diferente Eles adicionaram coisas de vários jogos Eu estou vendo com os senhores aqui Eu não Eu não vi tudo ainda Tem como fazer uma build de OP só com a fatiadora cariana? Tem, mano Quebradaça Quebradaça Que isso Que isso Não, não, não Aí é muita Aí é muita Olha só O golpe normal estuna Eu dei o golpe mais pesado No cardápio aqui da alabarda E nada Pô, mas aí eu estou pedindo, né Então se a alabarda está com o mesmo golpe Não, mano Está parecido O golpe pontiagudo está parecido Eita Eu pensei que ele ia ficar estunado Porque o outro ali ficou Tinha que assim Ficar uma mão na roda Como assim? Como assim? Tá Meu Deus do céu, cara Está uma trocação franca aqui Pelo amor de Deus Só vem tu, vem Pô, ele conseguiu dar tiro Enquanto eu estou batendo nele? Como é que o Dark Souls 3 Vem a ponto de saber tudo que esse mod muda? É... Adriana Na verdade ele não Isso aqui não existe no Dark Souls 3 Não é que esse mod está mudando cenários Não é que esse mod está mudando cenários Até agora ele adicionou cenários Ele adicionou partes de um cenário do Dark Souls 3 no primeiro mapa Mas isso aqui é tudo novo Então São mapas Eu não sei o quanto eu não sei o quanto do Dark Souls 3 original vai ter aqui Por enquanto eu não joguei nenhum outro mod Que alterasse tanta coisa Nem no Elden Ring Nem no Dark Souls 3 e por aí vai O escudo do cara É verdade Ele não dropou, né? Aquela roda maldita que fica te matando no Dark Souls 1 Tá A gente poderia ir para os dois lados, né? Vamos aqui primeiro Ah, não Para Meu Deus Eu não tinha visto isso Eu não vi isso aqui Ah, ele vai me matar Mas não vai mesmo Não vai mesmo Hoje não Não, otário Eu não vi que dava para cair aqui Mano, é um jogo praticamente Olha que sujeira O único Era o único baú que não deixava ver a corrente, velho Que coisa desleal Não A fogueira Ali A fogueira A fogueira Deixa Eu quero deixar eu ser feliz Pelo amor de Deus Ah, agora pode me matar Mas eu gostaria que não matasse Vai lá, otária Ótimo Que isso Ah, eu vou te matar Ah, mas eu te pego Sentindo falta da Claymore, hein Sentindo falta da Claymore Afirmo com tranquilidade Porra, não acerta, velho O bicho gigante enorme Um abraço Um abraço Quê? Não dropou item? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ótimo Mano Mano, a gente São as armas de chefe Que tão escalando com isso aqui? São as armas de chefe Que tão escalando com Eita porra Que coisa linda Eu entrei numa área de chefe Gurizada, tô arrependido Eu quero ir embora Moço 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 Eu tenho muitas almas Moço Não tá entendendo Eu não posso morrer, não Não posso morrer Porque eu preciso Eu conheço esse moveset Conheço esse moveset sujo Isso aqui não é um pai coruja É? É Sekiro É um pai coruja É um pai coruja É um pai coruja Mandou o peidinho Não tem erro Já sabem, né? Tá, me mata aqui Eu acho que eu vou conseguir Pegar as runas sem entrar A gente upa e volta aqui Pra ficar matando ele Ficar matando ele Ótimo E aí, Silver, tudo bem, mano? Muito boa noite Pra ficar enfrentando ele Lembrando, gurizada Que se estiverem curtindo Ainda não deixaram Um likezinho Falta muito pouco Pra 550 Muito pouco É o segundo chefe Olha só É o segundo chefe No Convergence No Convergence adicionaram o pai coruja No Convergence adicionaram ele Esse mod tá no Nexus? Tá sim, Emerson Eu coloquei o link O link fixado na live Ele tá mostrando o tutorial que eu segui só pra baixar ele Valeu, Yashin Muito obrigado, mano Obrigadão pela mensagem Poxa, eu queria colocar um foguinho na arma O que a gente tem pra gastar aqui? Ah Essa chave Por enquanto tá bom Vamos ver aqui Ah, não Não é aqui não Deve ser lá em cima, né? Ah Deve ser na volta da torre Ali por cima, né? Igual no Dark Souls original Volta na Mímica Porque vai que bugou E o item apareceu lá Não sei se ela dropa item Mas pode ter bugado Vamos dar uma olhada, mano Tá na hora do Sebo Eu tô com algum Sebo? Hum, eu tô com alguns, hein? Alguns não O outro é só Só um nem vale a pena Vamos ver se Se o Mímico lá Deixou alguma coisa Tá de brincadeira Pô, e não tá quebrando a postura Ah Que isso O inimigo tem a postura infinita Maldito Maldito Hum, tem algumas coisas aqui Peraí Será que eu vou precisar Enfrentar esse cara Ah Uh Boa Só isso Esse cachorro na minha frente Tá seguro Pô, mas Eita porra Que isso Que isso Eles deixaram embaçadíssimo Esses bichos aqui Toma um goró Ah, para Para, para, para Para, 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 para Deixa eu tomar meu suco Filha da mãe Não, vamos morrer não Que isso Olha a distância do cretino Ah, para Que merda Essa espada tá upada Mano, tá upada Tá upada nos limites do possível E aí, Leaf Tudo bem, mano? Muito boa noite O mod tá bom mesmo? Tá sim, mano Muito bom Esse jogo também tem cinza de guerra E ele cheiro magnífico Mano, tem algumas habilidades Que eu ainda não usei Mas assim É O golpe pesado Me parece mais seguro Mas tem algumas habilidades de arma Você só não consegue fazer igual no Elden De trocar a cinza de guerra, né? Vamos usar mais um Eu não gosto de ficar gastando braseiro de arma Pelo cenário Mas Ah, tira na manha Com todo respeito Quebrar postura não Isso! Ótimo Conseguimos a armadura dele Aqui a gente tem uma A gente volta pro início Não vale a pena Tá Pulo, qual o caminho certo pra seguir Porque eu tô perdido? Eu não sei Eu não sei, Leaf Esse mapa ele tá O cara fundiu mapas do Dark Souls 1 E do Dark Souls 2 Eu não sei te dizer qual o caminho certo É, mas não tem item nenhum aqui Mano, aquele bicho ali Ele tem tanto no Dark Souls 1 Como no Dark Souls 3 Ele é original do Dark Souls 1 Mas tem no Dark Souls 3 também Aquele ali de baixo Tudo isso por um arco Né? Cara, mas esse mod aqui tá lindo, hein? Esse mod está uma belezinha Só queria mais frasco de Estus Talvez aquele outro Chefe do Sekiro Seja mais fácil Que esse aqui, hein? Vamos ver Posseira na perna Porra, esse alcance, mano Que eu tô subestimando às vezes Manda o pulo O golpe com o pulo Que é o caminho Isso Tá, se a gente focar no golpe com o pulo Vai demorar Mas é garantido Tá, não dá pra fazer o pesado Ou dá? Ele defende Vai ter que ser no contra-ataque Vai Maldito Pô, tirar esse dano todo Essa porrinha Dessa Dessa faquinha Pula, pula Eu gostaria que eu tomasse Um instanzinho a mais Eu acho que o outro Vai ser mais tranquilo Pelo menos agora Esse daqui O problema dele Não tá sendo nem a movimentação É que a gente acertou Alguns golpes bons Mas a gente tá dando Pouco dano nele O outro eu senti Que o nosso dano Tava um pouco melhor Esse aqui tem que ficar Praticamente só no contra-ataque Vai, 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 vai Boa Boa Cagada Cagada Nunca mais eu acerto Um golpe desse No momento certo Filho da mãe Ai Eu fiz o favor De ir em cima Da fumaça dele Eu acho que eu não consigo Recuperar a vida Por um tempo, né Ih Ih O que é que ele virou? Ai 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 O que é que ele virou? Nob Que bom, Juliano Fui pra cima do golpe Que bose é esse? Isso aqui é o Ixin? Certeza? Isso aqui é o Ixin, né Olha Esse moço está me destruindo Esse moço está me destruindo Vamos tentar no outro Ainda é o Coruja? Eu enfrentei o Pai Coruja A versão interior dele Uma vez Foi a versão interior Que eu enfrentei? A da memória Eu não sei se é essa A da memória Eu enfrentei uma vez Mas assim Derrotei ele uma vez Ei, Rogério Tudo bem? Mano, a gente está jogando Um mod do Dark Souls 3 Ah, gurizada Eu tenho que ver O tanto de morte Eu estou esquecendo De contar Eu preciso Eu preciso contar Essas mortes Foram quantas, gurizada? Está em 23? Valeu, Ronald Deus abençoe, cara Muito obrigado 30, peraí 30 Parece ousadia Não é mesmo? 21? Peraí que eu vou ter que checar 69 Calma, não é para trás É para o lado dele, Juliano Não esquece disso Como ele escapou daquele golpe? Ah, não é para o lado esquerdo Merda Senão Senão eu me ferro Sempre para a esquerda Recupera a estamina Sempre esquerda Boa Sempre esquerda O que eu faço? Eu vou para trás Depois Um gênio Vamos lá Full esquerda Sem se empolgar Era 21 23 21 21 Me parece melhor, hein Depois eu vou ter que corrigir isso Mas vamos botar 22 Então agora Considerando que antes Era 21 Passar isso aqui Vamos lá Tá O meu problema é querer me empolgar Eu não preciso me empolgar Nihil Mano Muito Muito boa noite, cara Obrigadão pelo superchat Eu já respondo um momentinho Muito obrigado mesmo, mano Agradeço de coração Continua rolando Mas não na cara dele, porra Olha ele correndo desesperado Quando vê eu me curar Seu boss Ah não Não, 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 não Aí eu quero Aí eu quero um vara Não tô vendo nada Mano, olha Olha a vida que ele me tirou nisso Tá, vamos lá Nihil, muito obrigado, mano Obrigadão Agradeço de coração Estou vendo um gaúcho sofrer Isso mesmo Cara, os bichos estão punk Os bichos estão punk demais Mas vamos lá Esse aqui vai hoje Sem sombra de dúvida Vai ser uma longa noite Que nada Aqui, ó Já vencemos Por falar a verdade Já vencemos Gurizão Tem que tirar isso aqui Perdemo, família Quase Boa É só usar uma vida Que ele fica louco Tá Eu não posso ficar sem estamina Ah, para Uh Que ele fica louco Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Era de propósito! Eu juro... Cara... Por um momento... Por um momento assim, ó... Eu fiquei de xingar muitos desenvolvedores desse jogo. Vocês não fazem ideia. Mas eu ia berrar. Isso eu não vou contar como morte, não. Isso eu me recuso. Só pra tu sentir uma, seu merda. Ah, bom dia. Tem que me desculpar. Tem que ir pra... Olha que voz de amigo. Olha que voz amigável desse bosta. Agora, eu já joguei, mano. Eu não tenho PS5, mas eu já joguei. E aí, Rigote? Cara, agora que você falou... Peraí, peraí. Quem que comentou mesmo? O Léo? Mano, parece a voz do Vat mesmo. Peraí. Mano, se não for... É muito próximo. Se não for, é muito próximo. Leu o superchat? Eu li, mano. Do Nihil? Fernando, eu li o superchat do... Eu li o superchat do Nihil no meio da luta. Teve outro superchat depois do Nihil? Ou antes? E aí, Nihil, tudo bem? Não, eu li, mano. Certeza. Eu li, sim. Foi no meio da boss fight. Ainda dei o coraçãozinho. Eu ainda dei o coraçãozinho no meio da boss fight ali, ó. E eu comentei, estou vendo um gaúcho sofrer. Eu li, sim. Pode voltar. Garantido. E aí, Adilan, tudo bem? Sofrendo muito de leves. E aí, Ambu, tudo bem? Nico? Esse mod está na demo? Mano, essa é uma versão demo do mod, Felipe. Muito boa noite, mano. Cadê a demo, cara? Opa! Ih, olha só quem está aqui. Aquele maldito que ninguém gosta. Coitado. Ah, olha aqui minhas almas. Ah, olha aqui minhas almas. Tá, eu vou ter que contar a morte, né? Aparentemente não tinha como fugir disso. Mas vamos contar. Depois eu vou conferir na live. Depois eu vou conferir na live quantas mortes foram certinhas. Se está certinho isso aqui. Ah, eu tinha zero. Eu não recebo nada, né? Peraí, a gente não recebe nada? A gente matou esse cara e não recebe nada? É, a gente recebe isso aqui, né? Pô, mas um prêmio, Cronos? De consolação? Não? Um prêmiozinho? Eu recebi um anel. Não sei se me agradou muito, não. Mas você já ganhou muito, verdade. E aí, Eduardo? Nenhum obrigado, verdade, pô? 12k? Ganhou um amigo na jornada. Cara, eu acho que aquele pai coruja, de repente, eu espero um pouquinho pra enfrentar de novo, hein? De repente, eu me aventuro em outros mundos? Ganhou um good morning em um anel. Ah, não, pera. Eu tava, eu tava, eu tava upando o certo. Nossa, mas a estamina tá subindo pouquíssimo. Eu tava upando o certo desde o início. Agora eu, depois que eu comecei a upar o peso, eu fiz o contrário. Que isso, a estamina tá cavala, hein? Tá difícil aqui? Tá difícil, moço. Tá difícil. Final da batalha lá, merece shorts? Cara, eu juro... Eu juro por Deus, eu tava muito puto. Porque eu já tinha dado um golpe nele quando ele tava sem vida. Vamos entrar aqui só pra ver. Eu já tinha dado um golpe nele quando ele tava quase sem vida. Na verdade, quando ele tava sem vida, eu acho. E Gabriel de Moraes, muito boa noite, cara. Olha só! Mano, todos os caminhos vão começar com... Não, isso aqui é... É, isso aqui é a ponte do Dark Souls... Mais ou menos. Essa aqui é a ponte do Dark Souls 3. Mas com a DLC do Dark Souls 2. Pra quem jogou a DLC do Dark Souls 2... Tá bom. Vamos ver os mapas, primeiro? Vamos ver os mapas do jogo. Será que todos começam com alguma coisa do Dark Souls 2? Se bem que o primeiro mapa, ele começou no Dark Souls 3, né? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Eu imploro. Eu peço do fundo do coração. Essa... Parece até meme. Eu falei... Alguém vai mandar um... Te prepara pra tal coisa. Não dá spoiler de chefe, por favor, mano. Eu peço, assim, de coração. Por favor. Eu vou ter que fazer um banner. Gigante. Foi inacreditável. Parece até... Parece até combinado. Eu falei... Alguém vai mandar um... Te prepara. E veio igualzinho. Pode ser meme. Eu e... Ah, era zoeira. Fala aí. Se você me falar a verdade agora, tá tranquilo. Se você me... Se eu encontrar uma monja... E não for zoeira, você pode me falar assim, ó. Realmente tem uma monja. Mas se você falar que é zoeira... Você pode ser silenciado por um tempo? Você garante? Pode ser silenciado? O senhor dá a sua palavra? Hein? Pode ser? Deixa eu até ver aqui, ó. Silenciar o usuário. Vou ver quanto tempo dá pra silenciar. O senhor vai entrar nessa? Foi zoeira. Foi zoeira. Pera aí. Eu faço questão... Pera. Eu faço questão... De não ver mais nenhum mapa. Eu faço questão de ir pra lá. E aí, Will? Muito boa noite, mano. Faço questão de voltar pro gelo. O senhor sabe que se não for zoeira... Ainda dá tempo de salvar a própria pele, né? Não é mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Ainda dá tempo de salvar a pele. Eu tô chegando lá. Nihil! Eita! Pera aí, pera aí. Sai fora, demônio. Nihil, muito obrigado pelo superchat, mano. Muito obrigado mesmo, cara. Era uma vez um falai. Vamos lá ver. Ele falou, te prepara pra monja... Tá aqui na esquina. Vamos ignorar esse maluco. Não. Vamos lá. O que é isso? O chefe vai ser um Nihil que causa congelamento. O senhor vai manter. O senhor vai manter isso. Não. Vamos embora. Eu só sei assim, ó. Se aparecer uma monja nesse mapa de gelo. Se em algum momento da nossa estadia aparecer uma monja jovem... E? 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 Q? E? maravilhosa. E eu tenho certeza que esse mapa é tão lindo que o Falai adoraria comentar alguma coisa agora. Fábio, muito obrigado pelo superchat, mano. Muito obrigado mesmo. Ironia o Falai não poder falar mais. E eu tentei. Eu falei, não tem problema. Se passou, me avisa. Vai ser zoeira mesmo? Não, é zoeira, é zoeira. Tá bom. Então tá bom. Ó quem tá aqui. Falou, Negobão. Muito boa noite. Bem, bem, bem. O que o Falai vai sair muito? Felipe, sim, mano. Aparentemente, eles têm um carinho especial pelo Sekiro. Não que a gente vá, mas a gente pode. Olha só, agora a gente pode soltar fogo, hein? Que mapa é esse? Que mapa é esse? Que mapa é esse, gurizada? Ele vai te... Obrigado. Muito obrigado, Nihil, mais um. Ele vai te mandar spoiler pelos correios. É, eu também curti chute. Com esse sotaque. Gurizada, isso aqui é a arena do Gael com... É, então. O W10 comentou. É a arena do Gael com... com estruturas, né, jogadas aqui. É que eles trocaram a tonalidade da bagaça aqui, ó. Ah, aqui, cara. Eu pensei que era um NPC. Porra nenhuma. Cara, isso aqui ficou lindo, hein? Olha o solzão ali. Mano, isso aqui é obra de arte. E esse maluco? Ah, não! Ah, não! Sai pra lá, seus Sekirovskis malditos. Legal o rosto do personagem. Vocês viram? Vocês viram o rosto do personagem que bem feito? Mano, essa poeira tá... tá tudo muito bonito. Pô, sendo bem sincero, eu não sei nem pra onde ir. Eu tô... impressionado com isso aqui. Já viu aquele mapa do Bloodborne? Emerson, eu acho que eu vou precisar que você seja um pouco mais específico. Qual o mapa do Bloodborne, mano? Eita porra! Eita porra! Espera aí. Você acha que esse mapa parece com algum do Bloodborne, mano? Cara, eu não achei muito parecido não, hein? O Fai Lai saberia pra onde iria. E esse é meu medo, Rigote. E esse é meu medo. E aí, Puck, tudo bem, mano? Seja muito bem-vindo. Esse mod merece ser chamado de Dark Souls 4 mesmo? Cara, tá espetacular. Assim, sendo bem... Vamos lá, sendo bem sincero. Um... De novo. É complicado você entender a história dos NPCs e tudo mais. Cló, ele é um inimigo? É um inimigo. É complicado você entender a história dos NPCs e tudo mais numa primeira run, né? Até no Dark Souls normal. É normal você ir no YouTube pra ver alguma coisa. Então, eu não tô entendendo muito da história. É... A princípio, ele parece ser um mod mais... Menos pé no chão que um Convergence. Que tem... Que tem uma ligação mais direta com a história base. Esse aqui parece ter uma história inteira nova, sabe? É, isso aqui não dá pra matar não. Ah, entendi, entendi, entendi. Só um pode matar o outro aqui. Marcelo, mano, muito obrigado por um membro de presente, mano. Muito obrigado mesmo. E João Paulo Gomes, seja muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo aos membros. Na aba assinatura, você vai encontrar o link pro grupo do Discord. Você também tem acesso a emotes exclusivos no chat. Meu Deus! E você vai ter acesso a vídeos antecipados do canal. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, Marcelo. Faltou só um cavalão aqui, né? Você tá curtindo? Tô sim, Juan. Muito bom, mano. Quem fez isso aqui tá de parabéns. Agora, como é que eu subo aqui em cima, hein? Eu tô quase gurizada. Como é que eu vou subir ali? Ah, eu não tenho que subir ali, pô. Isso aí é bait. Era bait total. Parkour. Isso não lembra alguma coisa de Elden Ring ou eu tô louco? Faca negra! É a faca negra! Porra, claro que lembra alguma coisa de Elden Ring. me matou várias vezes. Ai, cara! Filha de uma puta! Vai se lascar! Maldito! Quase morri do coração! Ah, vambora! Eu não quero ir pra aquele lado, não. Que mod... Que mod desgraçado! Ai, pá, merda, viu? Não, vamos pra aquele lado, sim. Menos 15 minutos de vida. E aí, Garfiel, tudo bem, mano? Muito boa noite. Cheguei agora. Live já tomei... Ah, não! Não, o bêbado do Sekiro, não! Esse é arrombado. Com todo respeito, esse é arrombado, não. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou arregaçar ele. Mostrar pra ele que esse bêbado não é nada. Ah, vai dar tapa. Ah, vai dar tapa. Boa! Onde ele colocou o pé, eu coloquei a cara. Foi incrível. Uma movimentação digna de cinema. Ah, mas agora tu não vai conseguir, não. Sai fora! Isso! Ah, duas vezes não, né? Ah, eu vou levar. É isso, time. Perfeito. Aí o sino cai na minha cabeça. Tamo morto. Ó, dá pra tocar o sino. Hum, isso aqui parece pegadinha, hein? Isso aqui parece armadilha. Mostra pra ele que você tomou mais Essos que ele. Não sei se eu quero não, hein? Não sei se eu quero tocar esse sino. Gurizada, eu tô achando que eu vou começar a upar destrez, hein? Que eu vou começar a upar destrez. A gente pegou aqui uns anéis, cara. Legais, hein? Legais. Bem legais mesmo. Toca pra gente ver a interação. Toca o sino do demônio. Não, eles não fariam isso. É o sino do demônio essa porra. Certeza. É o sino do demônio essa porra. É realmente um sino. É um dos sinos já feitos, né? Cadê o Mikirigloon? Parece que o bêbado aí te dropou um vinho igual do Sekiro. Sério? Será que é um item-chave? Peraí. Ah, é verdade. Esse aqui? Mano, brigadão. Agora eu lembro que dropou, mas eu não me toquei na hora. Quem que é, Ebreus? A gente tem que achar um NPC, hein? Agora tá no NG+. A gente tem que achar algum NPC agora. Mano, essa merda dessa... Pinhoca aparecer de novo. Assistindo a live e tentando recuperar minha conta da EA que foi invadida. Putz, mano. Usou o passo do cão de caça. E aí, Matrix? Tudo bem, mano? Muito boa noite. Ah, é o escultor? Lembra no Sekiro que a gente pode oferecer sake para o escultor? Para o escultor e para o Isshin? Ah! Ah! Tem o cão de caça nesse game? Não tem, mano. É, tem uma NPC lá, mas eu acho que não é ela, Silva. Meu Deus, quase. Tá. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu tirar essa mensagem fixada e deixa eu botar outra. Remover essa mensagem. E deixa eu fazer essa aqui, ó. Para quem chegar agora... Sem spoilers, por favor. Aí fica melhor. Agora, por que que... Mano, essa merda dessa bolinha que eles colocaram aqui... Eu não consigo substituir mensagem fixada. Ótimo. Mais um cavaleiro aqui. Mas, Silva, Silva, não foi, mano. Fica tranquila, não foi. Tranquilo, desculpa. É, era... Eu tomei spoiler de boss. E aí eu fiquei meio... Chateado. Mas você não deu spoiler, não. Fica tranquilo, mano. Caramba. Sai, demônio! Que isso? Que isso, cara? Por que não disse antes? Eu posso te dar vários spoilers. Filha da mãe. Mano, tá de brincadeira com a minha cara. Tá, eu corri um pouquinho, né? E aí, Givaldo. Tudo bem, mano? Muito boa noite. Eu corri um pouquinho, né? Sacaneei. Usei mais vida do que devia. Se dropar essa arma dele vai ser top. Eu acho que não dropou, né? Eu tenho que ir com mais calma, porque tem alguns itens que estão aparecendo com um delay, né? Tá, deixa eu ir lá pra cima. Lá que eu tô querendo. Com certeza essa... Minhoca do deserto vai me dar outro susto. Põe pra uma lança, mas era uma lança muito OP. Vem, seu lixo. Ih! Que isso? Nossa senhora! Não, 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 não. Não, 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 não. Pera, pera. Que tipo de palhaçada é essa? Que tipo de palhaçada é essa que a gente tá vendo, gurizada? Vocês viram o que que tem ali? Deixa eu tomar isso aqui. Mano, aqui é o lugar pra farmar... Eu odeio ficar farmando. Mas se existe um lugar pra farmar pedra de forja, estamos nele, né? Tá de brincadeira. Que rolada maldita. Isso, ficou estranho. Mas eu gostei muito desse cara aí, hein? Desse cara é ótimo, do... Gostei muito do design. Ali, ó. O grandão de novo. No que foi? Que merda. Mano, se eu morresse ali na frente, eu ia ter um treco. Simplesmente ia ter um treco. Lembrando, gurizada, que se alguém ainda não deixou o like e estiver curtindo a live, faltam só 20, se a minha matemática terrível não falha, 22 likes pra 600. Eu agradeceria muito, gurizada. Ele lambeu a espada agora, é isso? Esse aqui é diferente, pô. Cara, agora que a gente pegou essa fogueira, vamos avançar pro deserto antes de entrar ali. Vamos explorar o deserto todo. Desculpa a pergunta, um fã refez do Dark Souls 3? Raph, praticamente isso, mano. Isso aqui tá absurdo. Isso aqui tá absurdo. Isso tá simplesmente absurdo. Ah, tá atalho à frente. Falou. Valeu, falou. Tô ligado onde dá esse atalho. Tô bem ligado. Tô bem ligado. Muito obrigado. Para, que era pra ter interrompido. Atalho pra fogueira, exatamente. Hum. Elden Ring, cara. Cês lembram? As catatumbas. Aí, aí, aí. As catatumbas... Dark Souls 3, porra. Elden Ring, perdão. Elden Ring, eu falei. Agora eu me confundi, não sei o que eu falei. Mas as catatumbas... Muito legal. Eita, demorou pra carregar aqui, hein. Muito bom. Vários atalhos, realmente. Vários atalhos muito legais pra morte. Vou tentar pular assim, vou. Pode ter certeza. Primeira coisa que eu pensei foi pular no buraco. Ah, eu falei certo. Cadê o Troll, o Toro, o Scorpion, o Cristalino? Pera, pô. Aqui, vamos aos poucos. Vamos aos poucos, que senão o véio aqui não dá conta. Mano, preciso de mais estamento. Ah, isso aqui deve ser faquinha. Pô, como é que eu coloco fogo na minha espada, mano? Pelo amor de Deus, eu só quero botar um foguinho. Embuir ela de leve. Isso aqui tá com muita cara de minhoca saindo do chão. Não vou tomar outro susto. Ah, que isso. Mais um. Pera, esse aqui é mais um mesmo? Mano, tem um dragão caído ali. Olha que massa. Olha isso. Meu Deus. Coisa espetacular. Mas pera aí que tem um corpo ali que eu não vi. Tá, pera aí, pera aí, pera aí. Quantos sinos tem nessa bagaça? Tem um sino pra lá, certo? Certo. E aqui tem outro sino? É, eu não lembro de ter enfrentado esses dois aqui. Dois cavaleiros juntos. É, eu não vim aqui não. Boa. Pelo amor de Deus, upa. Vou, vou upar. Tá tudo sob controle, mano. Tá tudo tranquilo. Suave. Ah, tá de brincadeira. Ah, não. Não, não. Não, não tá suave, não. Que isso? Juntou todos. Vocês tão louco. Cadê o respeito? Apurizada. Eu acho que azedou, hein? E aí, improvisador, tudo bem? Muito boa noite, mano. E aí, Davis? Essa delícia oficial, cara, é um mod pra PC absurdo de bem feito, hein? Ah, eu venho aqui, eu toco no sino mesmo e dane-se. Caguei pra vocês. Dá-lhe, sino. Não sei o que que fez, mas eu toquei os dois. A minhoca continua fazendo o trabalho da minhoca, né? Nada demais. Isso que dá. Se eu tivesse um ossinho do regresso, a gente tava suça. Vamos lá pra fogueira. Gulu falar e tá me dizendo que nessa... Meu meres. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá pro início. Entregar o saque. Pro cara da... De Firelink Shrine. Figuizada, só 10 likes pra 600, hein? Só 10. Pouquinho, pouquinho. Muito pouco. Olha só. Garthus foi uma terra de concordação. Eles construíram sua majestade sobre os lados do mundo que não pediam por dor e dor. Quando você gostou desse vinho, o sangue é mais rosa, mais mais rosa do que um beijo. Pensem de como muitos tinham morrido para que este botão fosse. Talvez então, o vinho vai virar nele para você também. Tá. Curte jogos mais antigos. Paulo, poucos, mano. Antigão, antigão um pouco. Olha só, aumenta o dano... O dano de fogo quando misturado no Elixir. O alabarda clássico. Ah, peraí, peraí. Ah, isso foi bom, não é? Tá. Precisamos de mais três. Não, eu ia para a destreza, mas eu não vou, não. Cara, isso aqui talvez não seja ruim, hein? Peraí. Eu não sei qual que é o moveset. É, esse R1 não é ruim, mas o resto eu tenho a impressão que... Que esse golpe curvo não vai ser dos melhores. Vai ter level 1 no mod? Acho que não, mano. Só essas duas ainda, que porcaria, hein? Vamos upar mesmo. Quanto que a gente precisa para upar? 6 mil? Pô, de repente se eu vender mais alguma coisinha, eu upo dois. Acerto o André só para ver uma coisa, né? Vender um só desse. Acho que tá bom. Tá. Cara, tá subindo de dois em dois a estamina, cara. Tá subindo a estamina de dois em dois, não vale a pena o pá, não. Tudo bem que é assim, ó. A estamina na esquiva, ela tá saindo pouco. Mesmo ela estando pequena, o que tá sendo consumido é pouquinho, mas... Não é esse daqui. Foi pra esse que eu vim? Não. Tá. Cara, esse aqui é o... Então, na estamina do Elden, ela fica barra, fica maior. Mas em proporção, o que a gente perde na esquiva, ó... Eu acho que tá bem parecido com o Elden. É que eu tô com uma impressão ruim, porque a estamina tá pequena. Mas o golpe em si... Um golpe com duas mãos. Quanto que sobe o dano? Ah, acho que de repente vale a pena ficar com a mão só. Depois a gente escuta um pouquinho mais dela, vamos só ver o que que temos. Isso aqui é chefe, né? É óbvio. Ah, ela comei em todo dia... Peraí, peraí, perdão. Eu não... Eu não imaginei que ela fosse falar... Ah, eu já toquei dois sinos, é isso então? Deve ter um sino aqui. Ah, é isso mesmo, tá. Deve ter um lá embaixo pra minhoca. E um pra cada lado aqui. Será? Dark Souls, um total isso aqui, hein? Dark Souls, um total vocês. Eu tenho que imbuir uma espada. Eu tenho que imbuir uma espada com dano sagrado. Pra acertar vocês, porque senão vai ser um inferno. A live vai até quando? Mano, é... Deve tá acabando. Ó quem tá aqui. Não, pera. Mas não vai acabar assim, né? Eu não sou louco. Cadê a véia que vem de maldição transitória? Exatamente. Ah, olha o que temos aqui. Mas já vai... Já vai acabar. Mano, olha que mapa lindo, véi. Eu sei que é só areia. Mas isso aqui daria uma ótima... Thumb, não é mesmo? Não, qual que é a pegadinha? Sem pegadinha? Não é possível. Papel de parede do Windows. Será que não tem nenhuma parede falsa aqui no caminho? Mano, eles criaram isso aqui tudo do zero, velho. Simplesmente absurdo. Simplesmente absurdo. É palhaçada o quanto que eles fizeram do zero isso aqui. Palhaçada, obviamente, no sentido bom. Essa daqui não tava transparente, não é mesmo? Ah, sim, mano. Mas isso tudo aqui, ó. Isso tudo é novo. Mas eu sei que eles colocaram essa estrutura... Essa estrutura na arena do Gael. Mas... Qual que é essa katana? Ah, não. A que eu gostei daquela outra vez foi a Chaos Blade. Não foi essa aqui, não. Mas isso aqui tudo... É claro que, de repente, são... De repente, são cenários que tem no jogo, mas da forma que eles juntaram tudo... Parece tudo completamente novo, mano. Ah, será que o sino quebrou a maldição do fantasma? Boa pergunta, mano. Boa pergunta, mano. Só vai, vai pro sino. Help! Tô arrependido. Ah, aqui, ó. Ai, Deus. A gente vai ter que matar todo mundo. Olha o anel. Mano, esse aqui é o da serpente. É o que dropa mais runas, não é? Mais almas, desculpa. Ah, não, não. Peraí, peraí. Esse aqui é o que ajuda a farmar. A farmar item. Esse aqui já tinha no... No jogo base. Se bem que todos... Todos que estão aqui... Tinham no jogo base. Sete likes pra seiscentos, verdade. Eu sou um animal. Agora eu sou um gênio. Simplesmente um gênio. E aí, Thiago, tudo bem? Joguei o 3, mas gostei bem mais do Elden. Será que vale a pena voltar pra esse mod? Mano, é que eu gosto muito do 3 também, né? Então, eu adorei. Mas se você não gostou do 3, eu não sei te dizer se... De repente, esse daqui te faria gostar. Pensou que eu não ia te ver, não é mesmo? Ah, é de dois em dois. É de dois em dois. É de... Não, aqui é três em três. Ai, puta merda, hein? Aqui é um só. Ah, meu Deus. Ótimo. Toca o sino! Não, seu lixo! Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Tá de brincadeira. Incrível! Bom, vocês sabem aonde tá esse mod for ainda a expectativa? Bastante, Vini. Bastante, mano. Inacreditavelmente. Eu tava... Eu vou ser bem sincero. Pelo trailer que eu tinha visto... Cara, o sino vai tá lá, ó. Vambora. Pelo trailer... Sendo bem sincero... Eu imaginei que esse aqui seria um mod muito legal. Sem pé nem cabeça. Eu pensei assim... Pô, mudaram um monte de cenário e tal, pá. É isso. Mas quando você dá play no jogo... Quando você dá play... E você vê que os caras criaram cutscene... NPC... É... Botaram vozes legais. Criaram quests novas. Esses NPCs não existem. E eles fizeram isso tudo... Inacreditável, mano. Te dizer assim, ó. Realmente inacreditável. Eu... Vocês sabem o quanto eu gosto do Garden of Files. Né? Porque o Garden of Files adiciona muitos chefes... Adiciona armas também. Eu acho as armas muito legais. Eu imaginei que o sino ia tá aqui. Agora, eu acho o Garden... Um mod super divertido pela questão... Das armas dos chefes... Mas em questão de cenário... Em questão de cenário, eu não vi nada igual, não. Isso aqui é incrível. Esse mod é o Convergence? Mano, então... O que eu comentei... O Convergence, ele é mais pé no chão. Ele pega a história que já existe. Ele pega a história que já existe. E ele dá uma incrementada. Ele faz algumas coisas que... Que de repente a gente gostaria que tivesse. Levando em consideração a história. Esse daqui, ele criou uma história nova. Esse aqui, eles criaram uma história completamente nova. Só tem ele ali. Vamos enfrentar ele. Viu a frase que apareceu? Não, mano. Eu tive que sair correndo. Mas deve ter liberado o negócio, né? E assim... É que os chefes do Sekiro... Eles são mais rápidos. Mas dá pra ver que não é uma movimentação absurda. Que a gente não consegue lidar. O que tá causando mais dificuldade nesse mod... É que a gente não consegue upar. O nosso frasco, ele tá mais um. A gente só tem cinco frascos. A maior dificuldade tá nisso. E não necessariamente... Porque os chefes são do Sekiro, sabe? Claro que chefe de Sekiro... Sempre complica um pouco mais. Vi a palavra Necromancer de relance. Opa, esse anel aqui, ele é bom também, não é? Meu Deus. Parece, Gabi. Parece mesmo. O Necromante te espera. Gulu tava jogando Dragon's Dawn naquela praga. O dragão matou todos os NPCs da cidade. Até o Branch da questão principal. Nico! Eu acho que eu agradeço muito pelo spoiler. Mas eu ainda vou jogar. Boa noite, cara. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Meu Deus do céu. Imaginem como vai ser a DLC. Imaginem quando chegar a DLC do Elden Ring, cara. Não tem como. Simplesmente não tem como. Simplesmente não tem como. Não tem como. todo mundo tem a bicuda do que é isso todo mundo tem a bicuda do pai coruja ó faltou faltou criatividade hein o soul of cinder tem essa bicuda ah o gandhiro é verdade gandhiro deixa eu pegar essas almas aí se não te importar não antes eu morrer o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse mod amanhã, ou se a gente continua, a cada domingo a gente vai fazendo ele. Mas talvez eu traga amanhã, porque eu admito que eu fiquei bem ansioso. Fechou? Curizada, muitíssimo obrigado. Eu agradeço de coração, foi uma baita live. Kazumi, muito boa noite, mano. A única coisa que eu não gostei nesse mod é que parece que todo chefe tem algum moveset de katana com uma arma que não faz sentido. Realmente eles deram uma exagerada no pessoal do Sekiro. Mano, você tem toda a razão. Não pode farmar? Não, não vou nem abrir. Fiquem tranquilos. Fechou, Curizada. Muito obrigado, de verdade, pela presença. Espero que vocês tenham curtido. Trabalha amanhã? Trabalho sim, mano. Até quinta-feira. Sexta é feriado, né? Vou ver, Chut. Vou ver sim, mano. E Murilo, muito obrigado, mano. Muito obrigado. Fico feliz que você tenha gostado. Um bom descanso, Curizada. A gente se vê amanhã. Um abraço. Um abraço.